Beleza, Marcelo Bessi estamos de volta aqui para mais uma jornada esportiva noite de terça-feira, 1º de novembro, ano 2002, ao lado do Sol de Fera, aqui da cabine Francisco Assis Soares Freitas, um abraço ao Evaldo, o Mandioca, ainda o professor Batinho, Taradão, o nosso amigo Tato, aí do Jatabal, Marcelo Bessi, o famoso Mandipalma e o Rogério Piauí. O que é o Mandioca, tem bola? Deve ser um high-five, Edão, hein? Olha, vai ser com bola ou vai? High-five, high-five. A equipe do Barreira Branca contra a equipe do Nafuê é conectado, está conectado. Você vai acompanhar o jogo de bola de Barreira Branca, a equipe do Nafuê Esporte Clube, fase do Matamato, Copombo, Vagência, e estamos ao vivo lá no Facebook, na página futebolomadorboviagemmedia.com. Um abraço ao prefeito Rádio Cadeiro, Jota Jales Produções, a marca dos grandes eventos, tem farmácia para todos, há 35 anos que o todo bem do povo boboagense. Leônice Plagamentos, Elitano Veículos, Frigorífico Baixinho, Rua, Antônio Lubingues, próximo a terminar o rodoviário de Boa Viagem. Pizzaria Rocha, bairro Ponte Nova, Mercadil, Seio Janeiro, Alto Recreio, Rocha Transportes, Rocha Variedades, Agir, Telecom, Verador Jardel Fernandes, Dr. Agelon, Mota, Ecefera. Muito obrigado aos amigos de Brasília, Mombassa, companhia do meu, o Ceará, companhia do nosso futebol. Dentro da CMB, Alto do Peixe na Floresta, alô José Lufegues, vamos para o jogo. A equipe do Nafuê vai para o campo com o número 12, é o Cosme, 2 é o Dilon, o Adilon. O Adilon, portanto, lá, portanto, no lateral direito da equipe do Nafuê. O 4 é o Riquelmo, o 3 é o Rian, o 6 é o Erdenes, o 5 é o Eresvaldo, 7 é o Rodaldo, 8 é o Jarlison, 10 é o Yarli, o 9 é o Rogério, que é o neném lá da Coab. E o 11 é o Rian, o 16 é o Wellington, reserva, o 18 é o Manil, o 17 é o Gustavo, o 19 é o Fábio. Pela equipe do Barreira Branca, tendo o gol, o Lucas, o número 17 é o Diego, o 4 é o Igor, o 3 é o Luan, o 6 é o Rai, o 5 é o Mário, o 8 é o Danilo, o 7 é o Valdemes, isso mesmo, o 16 é o Maurício, o 11 é o Glaube, o 9 é o Jefinho, tendo o banco, o 2 é o Ricardo, o 15 é o Guilherme, o 18 é o Gleivão, o 13 é o Thiago, E aí, Marcelo Bessi, show de tradição, Copombo, Agência, e quem é a pinta partida? É o nosso querido, Juscelio Cavalcante, o assistente do menino vai ser ele, Resvan Dias, e o assistente número 2 vai ser ele, Júnior Silva. A pinta partida, o Juscelio Cabeção, auxiliar número 1, Marcelo Bessi, é o Badasalma, é isso? Badasalma, Badasalma, quem é o Valdi, Serafim? Badasalma, sabe por que é Badasalma? Badasalma, porque o irmão dele bora lá na Paragaba, aí você vai pra onde? Pra Paragaba, eu fiquei sabendo que é perto do cemitério, tem um bar, Badasalma, Badasalma, Badasalma. Foi isso, Felipe, por que que é Tará? A Paragaba. Você, vem aqui, vem pra cá. Viu, Rogério? Lá na Paraíba, tem um bar que é em frente ao cemitério, o nome do bar é de frente para o futuro. Lá, o Badasalma, porque o cara pediu uma cerveja e dois copos, aí um pra ele, eu falei pra onde? Pra Asalma. Lá, o Badasalma. Lá, o Badasalma, Redivan Dias. Aí, portanto, muito obrigado aos amigos que já estavam se encontrando na nossa live. Evaldo Rodrigues, a Rosa Moura, boa noite, Rosa Moura, do Jacampari, está longe, a quase 80 quilômetros da sede desse município de Boa Viagem. Isabel Meida, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Ainda, os amigos, acompanhando o José Ló Félix e Lelivaldo Vieira, estão assistindo a tudo lá no São Luís. Muito obrigado ao apoio de Agile Trecom. Agile Trecom, a sua internet com fibra óptica. Lembrando que a equipe aí de azul é a equipe do Anafue Esporte Clube. A equipe do Barreira Branca é o time de verde, como se fosse o Cruzeiro Palmeiras. Rola a bola do Calabasalma, esse estado seja em Boa Viagem, para mais uma tradição esportiva. Vamos para o jogo, vem com a bovidada, lá para a equipe do Anafue Esporte Clube, é o Dilon, número 2. Volta um pouco atrás para o Riquelme, zagueirão número 4. Mais a jogada, lá para o Will Dennis. Ainda, o Riquelme recebeu pela marcação, o meu caro do Marcelo Bessi, desse jeito, o Maurício. Bate-rebate, vai para fora, primeiro lateral para a equipe do Anafue, Marcelo Bessi. É, Rogério, o jogo promete, viu? Duas boas equipes, você vê a equipe ali do Anafue também, vem muito reforçada, viu? Vem com o Erisvaldo ali também. Já a equipe do Anafue é praticamente uma base totalmente em casa, viu? Um abraço ao meu amigo, Valíris Ferreira, a turma, o Valíris Ferreira, goleirão, está com o rabo cheio de traíra lá do Doquinha, estou sabendo, viu, Valíris, sabe? Cheio de traíra, levantando o botão da bola lá para a equipe do contra-ataque, parou dos pés, lá número 8, o Jailson para a equipe, o Jailson para a equipe lá do Anafue Esporte Clube, bate para fora, é mais um novo lateral, na cobrança, o Eris Deniz para a equipe do Anafue Esporte Clube, Marcelo Bessi. O que está jogando hoje é o Jailson, viu? É, o que está, é um dos genes, é o 8, o que está acompanhando em casa, que é o Jailson. Jailson, portanto, número 8 da equipe do Anafue Esporte Clube. Matheus Costa, Máquina, Rogério, são vocês porque, para nos aguentar esses tempos todinho, hein? J6, juros de contrações, Leonício em placamentos, Leopinto e Piturasca. Com a gente ainda tem, ele tendo veículos e consórcio de outros amigos, André Autopeças em Boa Viagem, Madalena e Calcaia, viu, Evaldo? Seu carro quebrou, não fica perambulando por aí, vai André Autopeças. Lá da André Autopeças, qualidade, pagamentos e todos os cartões de crédito, essa é a melhor, André Autopeças. Prefeito de Rio de Janeiro, com a presença de falta para a equipe, Eris Valdo, com a presença de falta. E gol! Gol! O Dona Fue cobrou falta! Eris Valdo, Eris Valdo! A rede balançou, professor Batinho, primeiro jogo de hoje, principal. É, Rogério, já começou com um gol de falta, né? Como foi na preliminar, os aspirantes, dois gols de falta e mais um gol de falta já iniciando, assim que inicia o jogo, né? Fazendo um a zero aí para a equipe do Dona Fue, né? Vamos ver agora como é que vai reagir a equipe do Barreira Branca, né? Um gol de bola parada, mas vamos lá, né? Vamos ver o que tem agora, se a equipe não vai apontar agora. Ô, o placar mudou! Abriu o marcador lá no estádio do Sejão, aqui no estádio do Sejão, em Boa Viagem, na página Futebol Modo do Boa Viagem, Bidja.com. A equipe do Dona Fue, maçando o Bessa, é pênalti! Eita! Mal comemorou! Mal comemorou a equipe do Dona Fue com o gol do Eris Valdo. Tem pênalti para a equipe do Barreira Branca, hein, Tato? É isso aí, mal pode comemorar o gol aí, já tem pênalti para a equipe adversária aí, quem sabe pode empatar o jogo aí, né, Rogério? O abraço ao Diocélio Viando, a boa noite, Marcelo Bessa e Rogério Piauí. Márcia, Maria Márcia, boa noite, Feras nos acompanhando. Avelino Garcia, boa noite, Marcelo Bessa e Piauí acompanhando o jogão de bola. Hein? Professor Batinho, falta? Não, é pênalti para a equipe do Barreira Branca, professor Batinho. É, Rogério, pênalti aí, vai o Valdênio na cobrança aí, viu? É um bom cobrador ele, viu? Quem? O Valdênio. Valdênio na cobrança, vai autorizando o árbitro, Juscelio, Maciel Batinho! Perdeu o garotinho! Catou com segurança o irmão do Dan Rodrigues, Marcelo Bessa e o Cosme. É o Cosme, ó. É o moleque. Olha, rapaz, o Cosme, meu pai, é surpreendente, pegou bem o Valdênio, que é a especialidade dele, mas ele bateu ali em total méritos do goleiro Cosme. Não é que o Valdênio perdeu, é que o Cosme defendeu, viu, Piauí? Pelo amor de Deus, hein, Evaldo? Até agora, o Copão Bovesense, a equipe do Nafueta e um gol. Ali do Evaldo, do Elisvaldo, o cobrador do Falta. E perdeu, portanto, o Marcelo Bessa, segurando a oportunidade, a equipe do Barreira Branca, de empatar o partido. Estamos aí com três minutos de jogo, nesse primeiro tempo de jogo, e o Marcelo Bessa quase estava com um empate, se fosse um tempo perdido, Marcelo Bessa. É, Rogério. E, ó, a gente estamos com quatro minutos de um jogo com muita intensidade, de ambas as equipes, também, até aqui, parabenizar o trabalho do Juscelio, em cima do primeiro lance que ocasionou o gol, e também em cima do próprio lance que ocasionou o pênis, na qual o Valdênio perdeu. Com o abraço, pelo apoio, ao grande Betinho Babosa. Ainda queim decorados, ainda, tem Leonice Plagamentos, salão de beleza da Anja do Alto, do Botão e Comparia. O melhor salão de boa viagem, Ronaldo Motos, bairro de Fatma. Farmácia para todos, há trinta e cinco anos, bem perdido em você. Próximo ao Hospital Municipal de Boa Viagem, empreendimento júnior em família. Rocha Transportes e Rocha Variedades, Alto do Recreio. Não precisa você vir mais no centro de Boa Viagem. Tem o Mercadinho Rocha, ainda, 6 de janeiro, Rocha Variedades e Rocha Transportes, Lava Jato, bem limpinho, também no Alto do Recreio. O recreio só tem qualidade incomparável. Mostra o abraço no cara do Marcelo Bessi, Leonice Plagamentos, Hernando Novidades, André Alto Peças, Matriz em boa viagem, filhão em Cocaia e Madalena, o prefeito moral de boa viagem, Regis Caneiro, a menina prévia da dobra, Fabílio Obezi, Marcelo Bessi. É isso, Rogério. Por enquanto, o jogo ali paralisado, né? Está sentindo ali o atleta da equipe ali do Barreira Branca, e aos poucos ali vai sendo ali, aliás, já foi levantado ali, estão pedindo maca, né? Não, substituição, né? Estão pedindo substituição, Rogério. Já estamos pedindo substituição na equipe do Barreira Branca. É o Marcelo Bessi. É o Luan, zagueirão, número 3. Me parece que não vai dar mais para ele permanecer em campo, hein, Marcelo Bessi? É, parece que não deu bem, mas a dividida foi forte, olha. Alô, Evaldo Rodrigues, o Maurício não... Poste o abraço, hein, Marcelo Bessi? Marcelo, não estou enxergando esse comentário, estou igual o professor Martinho. Está dizendo que o Maurício não perdia o pênalti. Beleza, o Maurício não perdia isso, forte abraço. Ávila, aí do Jatobá, em peso com a gente ainda, acompanhando o nosso... A Toma do Jatobá, Alô Clóvis, Vitória, Roberta, a Ágata, a Dávila, Javorim, João Guilherme e Luiz Gustavo, lá na fazenda do Jatobá. Ei, Evaldo, se você me levar lá para o Poço da Pedra, vou aumentar algo no feijão, vou botar a fazenda lá no tamborzão, porque a família é grande. Se você me levar para a sua casa lá, se você me convidava para o churrasco na sua casa, a família é grande. Ainda a equipe do Barreira Branca, lá pelo campo de ataque, meu caro amigo Evaldo Serafim do Poço da Pedra. Esse é Pedra 90, torcedor do Vasco, dele, menino, dele, criança. Igual a Jota Jardim de Produções e Johnny Marcel. Ainda, portanto, a equipe do Barreira Branca, número 9, é o Jefferson Bondi, bola. Vai o Glauber, número 11, bateu na Clube, para o palco. Glauber, veterano mais jovem demais, hein, Marcelo Bessi. Pagério, batida bonita ali do Glauber, quase, quase no contrapé, do goleirão do Paredão da equipe do Ana Fê, e já vem Jailson com a bola. Vem Jailson com a bola, dobrada, lá para a equipe do Ana Fê, a mancação, Pagé Bate vai para fora, e a regressão de lateral para a equipe do Barcelona, do Ana Fê, Esporte Clube, hein, Marcelo Bessi. É o Ana Fê, Esporte Clube. Hã? Ana Fê. Ana Fê, Esporte Clube, o Barcelona está na segunda divisão, é isso mesmo. Eita, fez jogada bonita, lá para cima do Jailson, do Ana Fê, meu caro, Marcelo Bessi, o garotinho Bordola, é o Sete, Valdênis, e a falta cometida, meu caro, Marcelo Bessi. Falta do ataque, acertou no meu campo. Marcelo, com você. Isso, Rogério, e acabou marcando falta ali o Jussete. Ei, Tato, Tato. Falta cometida, portanto, ali, na falta do ataque da equipe do Ana Fê, Esporte Clube. É, falta de ataque ali do camisão, e vem o nosso atleta aí para a cobrança aí de falta aí do Barreira Branca. É, o Jairson Patrícia, agradeço ao meu amigo Mimi, do Coab, que emprestou o goleiro, o Cosmo e o volante, Erivaldo, com a taca de Rogério, para ajudar a equipe do Ana Fê. Partida, momentando para fora, quase, quase a equipe, vai poder empatar, portanto, a sua bola chutada ao gol da equipe lá do Ana Fê. Foi eu ou o professor Batim e Tato? É isso aí mesmo, Jairson aí está dizendo que foi emprestado do Coab, né? O Mimi... O Mimi emprestou. É o Cosmo, o volante do Erivaldo, e o atacante, o Rogério, né? Para a equipe do Ana Fê aí, né? Foi belos reforços aí, o atacante, o Rogério e o Erivaldo aí são belos jogadores. E o goleiro também pega muito, viu, Jair? Beleza. A irmão aí do Dan Rodrigues, lá da Líder Fê, 90,7, homem do FJ Notícias também. Forte abraço, grande profissional, vem da comunicação, do Bônusí, por uma boa viagem. Alô, amigo, internauta, companheira do futebol, vem portando o número 11. Lá para a equipe do Ana Fê, em campo, é o Rian. Aposta o bola, aceitou o meio do campo. Mais uma vez, dia fio, número 9. A escala da bancação, o Eri Denis, catou a bola mais uma vez. Para os pés, o Eri Denis, na esquerda, protege, para. Lança, portanto, o número 8, o atleta, Jairson, para a equipe lá do Ana Fê, Eri Denis, só tem a canhota. Só tem a canhota. E o Evaldo, o homem só tem a canhota, tá? É isso aí, rapaz. A direita dele só é para subir na escada, né, Rogério? Porque parece que para chutar com a direita ele não consegue, não. Só a esquerda mesmo, hein, Rogério? Só tem a canhotinha. Conhecei desde menino, lá de Dada, bebi. Alô, meu patrão, Jota Jales, produções, vem aí, Natal, festa de boa viagem. Islam Marreiro, boa noite a todos. A turma acuporando a gente lá em Leme, São Paulo. Os amigos acuporando o Copão Bova, agência de fase do Mata Mata. Jogo único, perdeu, tchau, ganhou, avançou de fase. É isso mesmo, perdeu, é tchau. Alô, tchau, tchau. É isso mesmo, é o Copão Bova, agência desse ano. Temporada Ano 2022, o apoio, meu patrão, o Evaldo Serafim, uma do Posto da Pedra, o futuro presidente, aí, portanto, do Futebol Bova e agência, hein, mano? É, o Evaldo é uma máquina, grande cidadão, grande pai de família da região do Posto da Pedra. Ainda escorregou para os pés do Vordove, o Jefim, um bom de bola, vem ainda pela equipe do Barreira Branca. Chutou o vento, catou com segurança o Cosme, Tato. É isso aí, catou com segurança ali o goleiro Cosme ali, que segue firme nesse começo de partida aí, olha. Alô, meu amigo Vilmar Souza, boa noite, amigos, Marcelo Bessi, Rogério Piauí e toda a equipe. Isabel Almeida, Marcelo Bessi, jogador do Barreira Branca, o Luan, como que tá ele? E Marcelo Bessi? Voltou pro jogo, voltou pro jogo, né? A minha amiga Isabel Almeida, a companheira da nossa amiga Interdauta, empotando contra-ataque, parou, portanto, os pés do Erisvaldo. Ainda tem o Ronaldo, do 27, se movimentando, volta ali para o atleta, que é Erdenes. Ala, esquerda, lança do veigo, procura ali o Iarley, número 10, novo arremesso lateral lá para a equipe do Anáfoe Esporte Clube. 10 minutos do primeiro tempo, 1 para a equipe do Anáfoe, 0 para a equipe do Barreira Branca. Você acompanhando, página fúntima, o Amador de Boa Viagem. Erisvaldo, nasce no beigo, bate-rebate, bateu nos pés, ali, botando o Iarley, pitou o lançamento lá para o Odilon. Motaxista, portanto, lançou na grande área. Sai do gol, o Lucas Catou com segurança. Voltou pro jogo, é Luan, tem o Igor, ainda Raí e a falta cometida, Tato. É isso aí, falta de ataque ali cometida pelo Motaxi lá, com mesa 2 do Anáfoe lá, o Odilon. Já a Barreira Branca já cobrou a falta, Rogério, segue o jogo. Torres Beribello, tá comunicando que o Jacaré vai fazer dois gols. Jacaré é bom, é não, o prato. Tinha a carne de jacaré. A carne de jacaré. É, rapaz, os amigos... Já, rapaz, é bom demais, meu amigo tá comendo frango, Marcelo. Pois é, o Jacaré é o nosso querido Jefinho, rapaz. É o Jefinho e o Jacaré. A carne é boa, eu já comi, lá no Tocantins, Evaldo. E o Evaldo, já comi no Tocantins. Lá no Tocantins, já comi, carne de jacaré. Comi. Rapaz, eu sou rodado, cara. É boa. Um tempo que eu era bigu, da campanha do Canazes do Reino, brasa do forró, ainda lá, goza bronzeada. Então, lá no Jacaré, tudo bem. A companhia do nosso futebol foi em todos os eventos, o Jefinho, número 9, entrou na grande área. Tentou. Tinha, do lado esquerdo, ali o número 11, o jogador que era o Glaube, Marcelo Bess. É, Rogério, o professor Martinho, viu a mesma visão que eu vi. O atacante, ele vive de gol. O Jefinho, ele já ia entrando ali agudo, era só puxar para a ponta ali para tentar o seu chute e acabou errando o passo, Rogério. Mas que jogo, que jogo bem jogado. As duas equipes mostrando beleza no futebol, viu? Verdade. A gente agradece aos nossos amigos e internautas. Muito obrigado. A Gili Terracom por nos fornecer internet com fibra ótica de qualidade incomparável. Não fica oscilando. Essa vem, chega 100% qualidade. Número 11, ali o Glaube. Lá para a equipe Barreira Branca, número 5. O pós-bola é o Mário. Ficou o lançamento lá para o Raim. Perdeu a bola, ficou nos pés. Lá para o Henrique, ainda tem Rian. Vindo contra-ataque para a equipe do Anafoense. Pós-clube, vai cortar para o meio. Foi só na providencial, foi para fora. Só na providencial, foi para fora. Escanteio para a equipe do Barreira Branca, Tato. Ali o garotinho bom de bola ali para receber a bola ali na intermediária e partiu para o rumo do gol ali. E o zagueiro acabou dando o carrinho, cortando a bola para o escanteio ali. Erivaldo Alves, boa noite. Galera show. Erivaldo Alves, é o cabaço, é Marcelo Bessi? Erivaldo Alves, é o cabaço. Entrou, portanto, ali para a grande área. A companhia tem o Rogério, é o Dedê. Não conseguiu. A bola, portanto, lançou. Portanto, o Jacaré escorregou. Ainda, número quatro, é o Riquelme. O Glaube se envolvendo no contra-ataque. Então, lançamento para o Jefinho. Passou ainda aos pés do Rian. Ainda a mancação, bate-bate, foi para fora. Novo arremesso lateral para a equipe do Barreira Branca, professor Matinho. Lateral para a equipe do Barreira Branca, professor. Lateral, hein? É um belíssimo jogo, viu? Apesar do Donal foi fazer 1x0. Mesmo o Barreira Branca já perdendo um pênalti, né? Que poderia ter empate. O jogo segue bem dinâmico. O Garcioso é aqui procurando sempre só jogar, né? O Barreira Branca tenta os gols aí na velocidade do atacante de Jefinho. Mas, até o momento, a defesa do Analfei está se dando bem. Grande de Damião Rodrigues. Minha cópia está aí. É irmão gêmeo. É o Damião Rodrigues. É o Dan. O Dan Rodrigues, da Rádio Líder FM. Ele gosta de bota? Eu gosto de bota, Dan. A torre, o Lava Jato Belipim. Larra o seu carro, o seu boto. Vai expirar com qualidade. Aí vai para o final de semana no interior. Vai expirar seu carro com qualidade. Lá do Lava Jato Belipim. Alto do Recreio. Próxima caixa d'água. Forte abraço. Pizzaria Rocha. Simplesmente é a melhor. Cobrando ali a falta. Esvaldo, número 5, para a equipe do Analfei. Tentou duvidar, número 8, o atleta, que é Jarlison. Ainda vê a mancação. O número 11, o Glauber, se aproveitando nesse sentido de meio campo para a equipe do Barreira Branca. Apeitou o lançamento. Lançou o contra-ataque. Lançou, portanto, o Maurício, 16. Descebeu, vê a mancação. O de ontem, Henrique. Pouco atrás. Bateu por pouco essa bola. Então, do gol, Marcelo Bessi. E se, Rogério, jogada bem elaborada pela equipe do Barreira Branca, começou com um lançamento, belíssimo lançamento aqui do Glauber. Quase, quase a equipe do Barreira Branca chega. E, aliás, chegou com perigo na meta do goleirão Cosmo. E para você ver, né, o que falava ali o Grande Jalison no começo da live, dos reforços, né, pela equipe da Analfei. É tanto que os reforços que vieram da equipe do América, né, que é o América da Coab, estão decidindo, né. O Eresvaldo fez o gol de falta e o Cosmo defendeu o pênalti. Verdade. Lançamento ali para a equipe do Barreira Branca, pelo contra-ataque, mais um bate-rebate. Tem todo o bidá, número oito, jogador que é o Charles Zom. Lá para a equipe é o Jailson. Paz, estou todo enrolado ali com os atletas do Analfei. Um que são gêmeos, um está doente, do enfermo, e o outro está jogando. Um é pobreza, o outro é São Paulino, viu, Evaldo? Isso. Um tem mundial, o outro não tem. São Paulista também. O outro também, eu sou Paulverense também. Então, aqui tem três Paulverenses. Eu, Evaldo e o Próximo Bartim. Quatro Paulverenses. Então, estão quatro a um. Eita, Marcelo Bessi. Fazer o quê, né, José? Mas, como somos a totalidade toda, né, a gente só pede para o Mengão mesmo, torcida, né? Rapaz, vocês que dizem, vocês que dizem, né? Não, os dados, né? Hã? Os dados, né? O IBGE. IBGE, né? Torcida não ganha jogo não, é verdade. O homem ficou meio triste porque disser que o Corinthians tem a torcida maior, só pede para o Flamengo. Rapaz, torcida não ganha jogo não, cara. Você tem que falar para o cara. Você ficou amedrontado só por causa disso, Rogério? Chama o reforço, cara. É isso. Chama o reforço. Marcelo Uro Acobadores também se encontra na nossa live e está lá também lá no YouTube. Marcelo Mestre veio lá com quem está conectado com a gente lá no YouTube. Pode tirar os comentários. Atirar os comentários porque eu sou igual o João Guilherme. O Gustavo também, forte abraço. De outras áreas de produções, meu patrão, Rick Birovin. Vem aí, Natal, festa, de boa viagem. Tá, Cisno Acordeão, Iago e Lulinha. A turma do Empezo, lá de Boaçu, Badeira Cortada, Brasileira. Lá vi curtir o Natal, festa de boa viagem. Em boa viagem, no mesmo será. Tem comprasa de falta. Ele vai para a bola. Em Tato. Lá para a equipe do Barreira Branca. É o Glauber, número 11. Bola parada, comprasa falta. E é que é isso, garotinho. Mais uma grande defesa do goleiro Cosmo, o cara do Marcelo Mestre. Show! Goleiro Cosmo, da equipe do Novo. Tato, com você, garotinho? É, o goleiro Cosmo ali defendeu a bola ali em dois tempos ali. Mas, catou com segurança, viu? Só lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 2, é dia de finados. É dia de você ir no túmulo do seu ente querido na igreja, rezar, orar e pedir que ele possa ficar com a bênção de Deus, hein, Marcelo Mestre? É isso aí, Rogério. E ali, grande falta, bem batida ali, pelo Glauber, defesaça, ali do Cosmo, viu? Boa contratação da equipe aí, do Anáfue. Ele é de Cosmo, da equipe do Anáfue, exposto pelo goleirão. A equipe do Anáfue, com o nosso amigo Evaldo, ator do Poço da Pedra. O nosso amigo Laicido Forró também, forte abraço, vem curtindo a jogada, nossa jornada esportiva, bola para fora, apenas lateral para a equipe do Barreira Branca e para o Sobatinho. É, Rogério, lateral ali, o Barreira Branca já cobrado, viu? A bola em jogo aí, segue no ataque, o Barreira Branca. Vai ser o poliçoso, né, Marcelo Mestre? Eu sou o mini poliçoso, né? Super, seu Doutor, e o Super da Família, boa minha agência, o apoio, é, vereador Giardel, Fernandes, pitou o lançamento lá para o contra-ataque, Rogério, pedalou para cá, levou, portanto, para a direita, a marcação vem com o Lourinho, com a bola de bola, o Luan, número 3, bate, 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 rodeada, dividida, Luan, catou com a segurança, tem o Raim, Mário, o Diego, para o Bessi, na ponta direita, aqui da equipe do Barreira Branca, lançou, portanto, lá para o Diego, o Glaube, lançamento, joga demais, joga fazendo falta, o Eresvaldo e o Marcelo Bessi em cima do Glaube. Hein, Marcelo Bessi? Amarilou. Isso, Rogério, falta, ali para a equipe do Barreira Branca, em cima do Glaube, pintou o amarelo ali para o Eresvaldo. Amarilou para o ator do gol e o tato. É isso mesmo ali, Rogério, o Eresvaldo chegou atrasado, atrasado na jogada ali, e o juiz em cima do lance ali, apitou a falta e amarelou para ele. Marcelo Bessi, cadê os comentários, Marcelo Bessi? Muito obrigado, apoio de agir, com o doutor Agelo Bonta, cobrando falta. O Glaube levantou na grande área, catou com segurança, em dois lances, é seguro do jogo, hein, professor Batinho? O Cosme. É, o governo ali fez mais uma defesa ali, mas só que a bola chegou muito fraca, muita alçada alta, ficou fácil para a defesa, Rogério. É isso mesmo, você acompanhando o futebol, Bova, a agência, todo de Barreira Branca, e Ana Fui, Esporte Clube, Estado Sejão, sejam todos bem-vindos, uma boa presença de público. Está com a gente ainda, Padarim, contra os amigos, grande Roberto da Piedade, em Bogo, a viagem. E todos os saberes, mais uma vez, do Eresvaldo, lá para a grande área, de cabeça, o 4 é o Igor ainda, o 3 é o Luan, a movidação para a equipe do Ana Fui, Barreira Branca, mais uma vez, bate de rebate, próxima grande área, cortou o Diego, ainda subiu de cabeça, o número 8 é o Darío, entrou na grande área, mais uma vez, não vale mais nada, estava o impedimento marcado, intato, impedimento marcado, um ataque da equipe do Ana Fui, Esporte Clube. Não, Jair, não foi impedimento não, acho que o Jusceli ali, assinalou um toque de mão ali, é mais uma falta perigosa, para a equipe do Ana Fui, Rogério. Mais uma falta perigosa, mais uma falta perigosa, o Cuiabá 2x0 do Botafogo, com esse resultado, o Ceará, com esse resultado, o Ceará não cai, não é o Tato? Não cai? Ele está 6 pontos, está 6 pontos de diferença, do Cuiabá agora, está, vai ser rebaixado, beleza, foi o que houve, Marcelo Messi? Show de bola, alô para a galera de Uroca Amadores, estamos ao vivo, lá no Youtube, viu, curte, se inscreve lá no canal no Youtube, galera. Agora é o Dásio Silva, transmissão, está show, hein, um abraço ao melhor pedreiro do Boa Viagem, pedreiro do nosso amigo Luciano, filho do Clópez, do bairro de Fátima, do bairro Sambra, tem comprado falta umas vezes, Eresvaldo, e o gol! Gol! do Anafuê, Marcelo! O segundo do Eresvaldo, o segundo do Anafuê, professor Batinho, conta a sua história, garoto, hein, professor? É, Rogério, mais um gol de bola parada aí, mais um gol de falta agora, mais um do Anafuê, do garotinho ali, do Edvaldo, viu, fazendo 2x0 agora para o Anafuê, então, a situação está ficando mais complicada, ele vai ter que ir para o Barreira Branca, né, vamos ver se eles conseguem reagir. O Eresvaldo, o segundo gol do Eresvaldo, o segundo do Anafuê, hein, Marcelo Bessi? Daqui um pouquinho, vai comentar ele ou o Tato, hein, Marcelo Bessi? Tato, com você, garotinho? É, é, é isso aí, Rogério, na belíssima cobrança ali do Eresvaldo, novamente, né, cobrou a bola ali no canto do goleiro, e o goleirão acabou ali escorregando, seu pé de apoio, não conseguiu defender a bola, e aí segue 2x0 a partida aí, para o Anafuê, Rogério. 2x0, bora meus amigos, vamos nos preocupar em jogar futebol, porque acabar o jogo aqui, a amizade é a mesma, urou o acabadores, urou o acabadores, a polícia está na live em Piauí, é isso mesmo, a polícia está na live, minha esposa já foi de freitas, minha lourona, maravilhosa, que eu amo de verdade, tá certo? Minha família abençoada, me deu dois tofrel, dois lindos, filhos maravilhosos, João Guilherme e Luiz Gustavo, nome de fera, a Toma também está no YouTube, um abraço, a todos, que acompanham, a nossa live do jogo de hoje, um grande Marcelo Bessa, e o roubo comadores, é, o Caterino, de falta ou de pênalti, meu primão, melhor qualidade, incomparável, lançamento, lá do Glaube, da grande área, o Cosme, o que é que é isso, Tato? O goleirão ali, acabou socando ali, a bola ali, caiu de mau jeito, ele acabou se sentindo ali, Rogério, o goleirão Cosme. Beleza, abre, 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 abre alas, Boa Tato, Marcelo Bessa, é Rogério, show de bola, e o Elisaldo, na sua especialidade, que é a bola parada, com um pouco de colaboração, infelizmente, do goleirão Lucas, falhou, eram duas bolas defensáveis, e a equipe ali, do Anafé, acabou abrindo o placar, e não tem nada a ver com isso, e os reforços, que foram trazidos, estão solucionando. Oroa comadores, o Vasco, é tapelando, para subir no tapetão, e o Vasco, segundo o Oroa comadores, amigo Léo de Sobral, quer subir no tapetão, o Vasco, tapelando, para subir no tapetão, é o Fluminense, na Copa, na Copa João Veland, fizeram aquela Copa, ele estava na terceira divisão, aí fizeram, no modo amarelo, no modo verde, para subir. O Vasco, e o Oroa comadores, o Vasco, não tinha esse poder, na época do Eurico Miranda, ele velhão, que era potência, máquina, Eurico Miranda, agora, você tem ideia, o Eurico Miranda, ele fez votar um jogo, da Copa Libertadores, sabe contra quem? contra o time, atleta nacional, quem era, que bancava o atleta nacional, na época, um dos maiores, do mundo, naquela época, Pablo Escobar, somente aquilo, e ele voltou ao jogo, como era malo, e o Eurico Miranda, o homem, o homem, o homem tinha poder, viu, o homem tinha, eu era malo, o homem, é verdade, jogando bola, você comprando, através da página, futebol maduro, povo, viagem, india.com, tag, diária, aí, portanto, é o Lucas, atu com segurança, aí, com o convidado, é o Diego, que esse momento, para a equipe, lá no Barreira Branca, lançou, lá, o número nove, que é o Jacaré, portanto, o famoso Jacaré, é, Jacaré, para a equipe, lá do Barreira Branca, arrebesso do lateral, não, vamos para o jogo, bola rolando, aqui no fase do Matamato, com a ponta, agência do grande área, voltando, a marcação, tirou, portanto, o jogador, que era o Ronaldo, número 10, o 7, e mais, o novo lateral, para a equipe, do Ana, foi o Marcos, ele teve, ele está no total apoio, ainda, a Giro Trecon, pois é, a equipe do Barreira Branca, eu estava aqui, com a senhora, o professor Martins, Rogério, está faltando a linha ali, acertar só o último passo, está pecando muito, na hora de deixar ali, os seus meio-campo, um atacante frente para o gol, está errando o último passo, e a equipe aqui, do Ana Fuei, ela está explorando muito, esse contra-ataque, é tanto que os gols, foram jogados, esse contra-ataque, na qual seus atacantes, o Rian, muito veloz, sofreu falta, e o Erisvaldo, usando ali a sua especialidade, fez dois gols, por enquanto, dois a zero, para a equipe do Ana Fuei, no oferecimento, para dar em conta dos amigos, escadaria popular, do grande Roberto Peraio, com a gente ainda, tem o Ronaldo Botos, bairro de Fátima, salão de beleza da Ângela, alto do motor, Léo Pintor e Pinto Rascar, super sedotônio, frigorífico baixinho, centro, boa viagem, lançamento, lá do Erisvaldo, lá por sentido do meu campo, tentou duvidar, subiu de cabeça, o número 10, o Yarli, tentou duvidar, veio a marcação, ali com o número 5, jogador Cano Mário, botou do tapete verde, tem Jacaré, número 9, e todos abertos, para ninguém, ainda, aí no gol, catou com segurança, lá o Cosmo, para a equipe, aí o jogo, 2 a 0, o resultado do jogo, hein Marcelo Bessi? É, resultado até aqui justo, para a equipe ali, do Anafuê, viu Pedro? O meu amigo Antônio Dias, quem é Antônio Dias, Marcelo Bessi? Antônio Dias, boa noite, os amigos acompanhando, o jogão de bola, esse futebol amador, de boa viagem, Antônia, Antônia Dias, a mãe do número 5, aí portanto, a mãe do atleta, do Barreira Branca, do Mário, é isso? A mãe do Mário, Antônia Dias, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda, a nossa live, também estamos lá no YouTube, e aí Marcelo Bessi? Lá no YouTube, para você acompanhar, o futebol, boa viagem-se, falou rolando, o campeonato boa viagem-se, copão, barbe do Luzabento, entrou na guardiara, dominou, essa bola pode vir para o gol, mais uma vez, bate, bate, guarda, e aí, e aí, o Marcelo, do Barreira Branca, diminuiu, o enfaldo do Poço da Pedra, hein, garotinho, conta a sua história, meu tato, professor Batim, e o Marcelo Bessi, comentarista que não falta, Maurício, Maurício, olha todo gol, foi o Valdênio, não, foi o Valdênio, foi o Valdênio, olha todo gol, o garotinho, professor Batim, é rapaz, o atleta Valdênio, ele fez uma belíssima jogada, se redimindo do pênalti perdido, né, então diminuindo agora, para o Barreira Branca, 2x1, para o Anafe, nada definido ainda, Rogério, muito jogo ainda, viu, segue o Barreira Branca, não ataca, 2x1, lá para a equipe, do Anafeu até agora, 20, 8 minutos desse, primeiro tempo do jogo, vamos para a bola, fica apobidado, o número 17, é o Diego, lançamento na Beliara, tentou de cabeça, volta um pouco atrás, na Beliara mais uma vez, o Barreira rebate, tentou duvidar, botando o tapete verde, levou melhor a equipe do Anafeu e Tato, 2x1, para cá no jogo. É isso aí, Rogério, o atleta Valdênio, ele recebeu a bola em profundidade, ele acabou driblando o goleiro ali, guardando a bola no fundo, da rede ali, diminuindo o placar, para o Barreira Branca, que segue no ataque, Rogério. Segue no ataque, falta cometida, está no nosso live, nosso amigo, Evaldo Rodrigues, Aguiberto Vieira, é o patola, forte abraço, Aguiberto Vieira, nos acompanhando, todo mundo em peso, tanto da sede, quanto da zona rural, do nosso município, um prazer, nome, e satisfação, você que acompanha, o nosso trabalho, aí na zona rural, do município, de boa viagem, Marcelo Coelho, boa noite, Maria Edivânia, boa noite Marcelo, Maria Edivânia, nós estamos acompanhando, tentou mais uma vez, na grande área, e guardou, mas não vale nada, hein, o professor Batista, não vale nada, rapaz, o Bandeira assinalou o impedimento ali, mas eu não sei não, viu, a bola rebatida pelo goleiro ali, o Bandeira assinalou ali, fiquei aqui na minha dúvida, mas daqui não dá para a gente ver direito não, viu, Rogério? O que que é isso? Na minha opinião, o goleirão rebateu para frente, professor, nem o Tato. É isso aí, Rogério, o goleiro não conseguiu acabar encaixando a bola ali, rebateu no pé do atacante, mas já estava assinalado ali o impedimento, viu, Rogério? Beleza? A equipe do Barrilha Branca, Lalo, contra-ataque, tocou e tocou errado, tem o Rogério, é o neném da equipe, do Améreo da Coab, beleza? Foz do braço, Tato, o abraço do Zatobar, valeu, valeu, o ginásio, meu amigo Geisel Lopes, manda aí um alô, para o meu sobrinho, o Igor, o Igor, é o Geisel Lopes, lá na Queiroz, nos agoborando, abraço, meu amigo, meu irmão, só, forte abraço, os amigos de Oroco Amadores, vem para a bola, cobrando falta para a equipe do Anafê, lança a bola, lá no campo de ataque, subiu de cabeça, duvidou, portanto, é o Glaube, número 11, bom de bola, o Glaube, joga demais o Glaube, cadenciado do passo, Marcelo Bess, hein? Ali tem toque de bola, ainda vem o jacaré, número 9, é uma cação, o Dennis, fazendo falta, hein, Marcelo Bess, hein? o Dennis, fazendo falta, está ali do jacaré, amarelou para ele, hein, professor Batinho, Marcelo Bess, isso aí, o Dennis pegou o jacaré ali pela calda, levantou, viu? Hein, professor Batinho? Professor Batinho, como assim? Falta, vai para a equipe do Barreira Branca, vai para o jogo, vai para o jogo, vamos para o jogo, está no Totó Apoio, frigorífico baixinho, farmácia para todos, André, o Topestas em Boa Viagem, e portanto, cobrando falta, o número do Zé Glaube, lá para a equipe do Barreira Branca, ao vivo da página, Futebol Amador, Boa Viagem, media.com, Glaube, número 11, levantou o bolão, na grande área, subiu de cabeça, no gol, tem um Cosmo, catou com segurança, Marcelo Bess. Isso, tranquilamente, defendeu a bola ali o Cosmo, por tanta tranquilidade, do mundo, segura ali, e vai quebrar a bola ali, já vem para frente, está brincando com a bola, está brincando com a bola, é isso mesmo, o meu amigo Cosme, lança no meio, Erisvaldo, tentou duvidar, mais uma vez, bate, rebate, vai para a grande área, o número 7, é o Valdelis, ao todo, primeiro gol da equipe do Barreira Branca, Copou, Boa Viagem, movimentadíssimo, tentou duvidar, o Zaguirão, o K.R. Kelme, tem Rian, vem para o meio, mais uma vez, tentou duvidar, é o mesmo que jogou no aspirante, é isso mesmo, o professor Vatinho, tentou duvidar, mais uma vez, o Rian, lá para a equipe, do Nafio Esporte Clube, Copão Bova Agência, tentou duvidar, mais uma vez, o Maurício Deseis, e a falta cometida, para o Marcelo S. e a falta cometida, ali em cima do Raí, o Guaresvaldo ali, e o José Gachimato, é só desigual, viu, cara? Gachimato, portanto, o árbitro da partida, o José Lio Marcel, apitando a partida principal, do Copão Bova Agência, da noite hoje, volta um pouco atrás, lá para o Glaube, pintou no sabento, um pouco aberto, tentou tirar de cabeça, ali o Dilon, número 2, lá para a equipe, do Nafio Esporte Clube, na grande área, tentou cabecear, perdeu o tempo da bola, o Marcelo Bessi, ali portanto, o 17 é o Diego, a grande área, mais uma vez, bola na entrada do jogo, 50 do jogo, o Marcelo Bessi. É, perdeu uma grande oportunidade, ali a equipe, do Barreira Branca, com a jogada, costilha ali do Jefim, Rogério. Tem o Rogério, ali, é o mesmo que o Nenê, contra o Dak, da equipe, lá do Nafio, passou, lá nos pés, número 3, e, bateu, por pouco, número para o gol, o Marcelo Bessi, por pouco, mas foi na bola, o Marcelo Bessi. Isso, rapaz, chutasse para o Rogério ali, viu, quase mais um gol da equipe, ali do Anafio, verdade, estamos com 33 minutos, desse primeiro tempo de jogo, o placar na ponta, o Anafio, tem dois, dois gols, ali do, Erisvaldo, cobrando falta, e ainda, o Marcelo Bessi, jogo, rolando, o Barreira Branca, tem um, o Marcelo Bessi, informação, em nome de Agile Trecon. Isso, Rogério, enquanto o lance, ali, o Reggio Vandias, tinha assinado um impedimento, ali do Valdem. Muito obrigado, o apoio, nos amigos internautas, sempre, apoiando o nosso live de jogo, e hoje, Valmir, Motos, Vilma Souza, em São Paulo, recolva, nada, para a equipe do Barreira Branca, aceitou no meu campo, e a marcação, lança, ali, o jogador, que era o número 11, Cláudio, joga de base, a marcação, e, Erdenes, o Jacaré, botou do tapete verde, o Jailson, mais um pouco atrás, Erdenes, tentou lançar, dovidou, o jogador, que era Cláudio, a bola saiu, apenas, arremesso de lateral, lá, para a equipe, do Aná, foi por causa do Marcelo Bessi, vamos para o jogo, ainda tem jogo, a dupla, a dupla, o Marcelo Bessi, e, Bezemal, é Bezemal, vem o bicho, vai pegar, todo lado de Uro Alcambadores, só quer rezeira, Marcelo Bessi, você quer dar de Uro Alcambadores, você gosta de rezeira, agora, o internauta, Aguilberto Vieira, lançamento, lá pelo contra-ataque, vai catar com segurança, aí, perigo de gol, é pelo assistido, o Beto, lá para a equipe, do Aná, foi esporte, para o clube, é isso, é tiro de meta, ali para a equipe, ali do Aná, foi para a calma, se fosse, manda um abraço, todos que fazem, a farmácia, progresso, melhor de boa viagem, grande, Guilherme e Marcelo, nos acompanhando, ele dá novidades, leonice em placamentos, padaria, encontro dos amigos, em padaria, show de bola, nosso amigo Roberto, da piedade, vem para o meio, o centro do campo, toca de bola, volta, ali na ala direita, para a equipe do Barreira Branca, é o número 17, é o Diego, levantando a bola, na grande área, se cabecear, sobe alguém, o Zegrão, é o Riquelme, número 4, domina, um esporto de bola, lá com o Ronaldo, segue o jogo, o centro do campo, lança na coerinha, o Jailson, fez o trabalho, chegou a marcação, e a falta, Marcelo Bessa? falta em cima do Jailson, ali já cobrado, até aí. Já cobrado, Erisvaldo, Pedro, lançamento, tentou jogar lá para o Rogério, vai sair, portanto, com a bobe dada, número 3, o Luan, vai para a equipe, do Barreira Branca, lança, Raí, número 6, volta, o centro do campo, sozinho, o número 5, é Mário, volta, portanto, para o Raí, número 6, se movimentando, placar do jogo, dois a um, placar do jogo, da partida principal, Campeonato Copombo, a gente se faz, no Matamata ano, dois mil e vinte e dois, apoio, Renato Cavalho, da cidade de esporte, desse princípio, de boa viagem, remessa do lateral, lá para a equipe, do Anafuex, pós-dúrbido técnico, Evaldo Félix, Mucarubá, Sraumece. Beleza, grande Evaldo Rodrigues, quanto a estreia do Marçano Messe, é no final, o último jogo da primeira fase, Marçano Messe vai atuar, o Jacaré, o Jefferson Jacaré, portanto, tem o Glaube, número 11, Pedro Luzabento, tentou, ainda na grande área, veio a abarcação do Zagreão, só com o banho da cerca, bate e rebate, desviou, catou, com segurança, o Cosme, o goleirão da equipe do Anafue, Evaldo Serafim, que situação do jogo, Evaldo? O jogo é igual, as equipes são iguais, e a partir do momento que o Glaube voltou para trás e começou a jogar bola, a equipe do Posto da Pedra cresceu, e criou várias oportunidades de gol, e a outra equipe parou quando o ataque também parou de jogar bola, então ficou mais fácil até para a equipe do Posto da Pedra chegar mais fácil ao ataque. Evaldo, se o Brasil não está quebrado, mas nem você. Pois é, fazer o quê? O Brasil não está quebrado? Está mal administrado, então eu quebrei, deve ter administrado errado também. Beleza, é verdade. É verdade, sabe do meu bolso, olha. grande Evaldo Serafim, três minutos de acréscimo, ali levanta a plaquinha de onde o Baciel, pena que ele é torcedor do Vasco e do Fortaleza. Marcelo Bess, levantando o ponto de cabeça, vai para fora, então não vale mais nada para o João Batinho, Marcelo Bess, então, impedimento marcado, Marcelo Bess, é isso? 3 minutos de acréscimo dado aqui na primeira etapa, até aqui vencendo por 2x1 a equipe da Nafuê, a equipe do Barreiro Branco. Logo após seguir, eu vou ler o comentário da Milena Garcia, Milena Garcia e Marcelo Bess. Marcelo, por conta dos dois jogos serem todo dia, você não vai transmitir o jogo do Interbair, não é isso, Marcelo Bess? Isso aí, a Milena Garcia. É porque não tem como transmitir o Interbair, porque é no mesmo horário e também nos mesmos dias do Copão. Grande Elício Rodrigues, boa noite, Marcelo Bess, os amigos acompanhando. É o Jacinto, é o Jacinto, Jacinto? Eu senti a carta, eu senti, é o Jacinto, Marcelo Bess, a turma da Copa Bigode, a turma lá no Poço da Pedra, Marcelo Bess, grande Diego Cardoso da Rádio Iboaçu Web. Vem cobrindo falta, vai para a bola, o Glaube número 11, bom de bola, vai autorizar o árbitro, o José Lilo Maciel, vem para a bola, o Glaube, da equipe do Barreira Branca, região de Posto da Pedra, Boa Viazem, Copão Bova e Agência, passou longe do gol, vai só para fora, é só tiro de meta para a equipe, dona Fê, com a Marcelo Bess, quase em reta final do jogo, desse primeiro tempo. Forte abraço, a senhora Antônia Dias, Marcelo Bess, agora Barreira Branca, Cleiton Goleiro, mão de palma, Marcelo Bess, mandando um abraço para você, mão de palma. Rapaz, o me impassou ali, até o de proteção hoje. Rapaz, me parece até o João Guilherme, Marcelo, daqui a pouco você vai pegar a imagem maravilhosa da criança, é maravilhosa, maravilhoso, mas sem criança, viu Marcelo Bess? É importante, a bola virada para a equipe, lá do Adafuí, exposta do clube, tem o Rodilon, bom de bola, a senhora grande área, Gatou com segurança, vamos para o jogo, vamos para o jogo, reta final do jogo, desse primeiro tempo do jogo, dois para a equipe do Lafue, um para a equipe do Barreira Branca, o Copão, boa agência, Laysa Xavier, boa noite, Feras, é a Laysa Marcelo Bess. Show de bola, ó Jair Piauí, boa noite a todos os internautas que estão compartilhando a live e assistindo aí, viu? É Piauí e Jacinto, a Toro, está aí também nos acompanhando, grande Laysa turma, lá do nosso bom conceito, forte abraço, boa noite, grande Laysa, e a falta cometida, a falta do ataque na equipe, do Anafuí, exposta do Mancaro Massa no Messi, muito obrigado, forte abraço, apoio, o Jardel Fernandes, Jardel Fernandes, Jardel Fernandes, é uma máquina, super sinotone, o super da família Bovergense, frigorífico baixinho, carne com qualidade, é no frigorífico baixinho, esse é top, é show, Ronaldo Botos, bairro de Fátima, padarinho, encontro dos amigos, Leonistas e Plagamentos, Antônia Dias, já damos parabéns, Evaldo Rodrigues, KKK, Euroacobadores, ao vivo lá no YouTube, retomitindo a nossa live, jogo do Márcio do Messi, lembrando que amanhã não tem rodada, só tem quinta, sexta, sábado e domingo, sábado, tem equipe do Centro Dois do Santos, contra a equipe do Corinthians do Sabonete, jogão, alô, Vívia Silva, cadê você, não tá na live, tá dormindo hora dessas, Vívia Silva, lá no Centro Dois do Santos, viu, Evaldo, Vívia Silva, forte abraço, cobrado falta, lá pra equipe do Anáfo, esposa do clube, subiu de cabeça, tirou a zaga, Marcelo Messi, jogão de bom de hoje, hein, isso, falta bem batido ali, Pérez Valdo, mas a defensiva, ali com o Lúcio, acabou tirando a defensiva, forte da equipe do Barreira Branca, pintou o lançamento, no contra-ataque, pra equipe do Barreira Branca, pode pintar o gol, tirou o na providencial, o Ricão, número 4, Marcelo Messi, ô, por que que o Tony não subiu, aí, portanto, com 4 minutos, sumiu 3, eu vou subir mais um, o Johnny, o José e o Marcel, quer jogo, aí vem, no contra-ataque, costurando a zaga, bateu lotado, foi pra fora, é só tiro de meta lá, pra equipe do Anavoa Sport, clube, garotinho, Júnior Domingues, Luanda Mônica, Luanda Mônica, em Santa Terezinha, eu quero ganhar uma blusa, daí do Santa Terezinha, viu Luanda Mônica, minha amiga Luanda Mônica, turma, aí do Santa Terezinha, um abraço, ao prefeito, o rejeitado, do primeiro-dama, Fabíola Bezerra, com a gente ainda tem, Agilha Tricom, Lava Jato Belipim, Alto do Recreio, Pizzaria, Rocha Melo de Boviagem, com a gente ainda, tem, o Super, o Super da Família Boviagem, Mídia.com, um abraço, o meu esposo, o Jogo de Freitas, vai comentar o jogo, ele, eu sou batido aqui, porque a gente volta, eu sou batido com você, comentar o jogo de hoje, foi você que cortou, velho, 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 eu sou batido, é rapaz, já senta, tá na tesoura ali, final da primeira etapa, aqui, a equipe do Alá, foi vencendo, aí, por, 2x1, a equipe do Barreira Branca, jogo muito equilibrado, na primeira etapa, a gente notou aqui, a equipe do Alá, fez essa na frente, a equipe, também, do Barreira Branca, teve nenhuma chance, mas estava pecando muito, na questão aí, do primeiro passo, aquele passo, para deixar o cara, na frente do gol, que nem no caso, acharam ali, o Valdêncio, que fez o gol, e que se contou ali, a equipe do Barreira Branca, e a promessa de um, vai ser um grande segundo tempo, viu, professor Martins? É, Marcelo, promessa de segundo tempo, o bom do jogo é eliminatório, é isso aí, é a dinâmica do jogo, cada time tem que jogar tudo o que tem, cada partida é uma final, né, então, no caso, o Barreira Branca, teve a chance, né, do empate, não conseguiu converter, aí tomou o segundo gol, mas foi para cima, conseguiu diminuir, por pouco também, no empate, né, uma bola na trave lá, na jogada do Glauber lá, mas vamos ver o que os treinadores, tem para o segundo tempo aí, né, se o Barcelona vai para cima, para tentar definir o placar, o FK na retranca, tentando segurar, e vai ser um jogo bem dinâmico, assim como foi o primeiro tempo, né, vai depender aí também, quem tiver mais, prepara o físico aí, para dar um gás a mais aí, e aí chega a questão aí da vitória, né, para ambas as equipas, ou então, o empate para os pênaltis, Marcelo? É, rapaz, o Baiano já está de olho no Rai, já está chamando o Rai ali para conhecer, também, os comentários dele, que acompanhou o jogo aqui, daí no início, grande, Evaldo Serafim, o que você achou aqui, da primeira etapa aí, de Anafue 2 a 1, barreira branca, Evaldo? Pois é, Marcelo, bonitas palavras aí do Martim, e acertada, mas assim, o jogo começou, como um jogo de mata-mata, é eletrizante, cada equipe vai correr atrás do resultado, minuto a minuto, mas o passo da equipe do Anafue, é um passo mais de qualidade, chegando mais de qualidade no ataque, no início da partida, com os dois atacantes dele, muito bom, muito rápido, e conseguiram essas duas faltas, e converteram em gol, então, fizeram os 2 a 0, e já a equipe da barreira branca, do lado do posto da pedra, eles vão mais no correria, no chutão, por quê? Porque tem o jefe chamado Jacaré, que é na frente, muito rápido, então, a intenção do próprio Glauber, é que isso venha a acontecer, o Glauber começou o primeiro tempo, lá no ataque, junto com o Jacaré, quando o Glauber percebeu, que a bola não chegava até eles, o Glauber retorna para o meio de campo, avança o Valdene, e aí aconteceu, o lance do pênalti, com a velocidade do, o lançamento do Glauber, velocidade do, não, o lançamento do, não me falhou a memória agora, mas com o ataque, o Glauber põe a bola no ataque, e com a velocidade e rapidez do Glauber, ele conseguiu dar um drible, e o cara pegou, e fez o pênalti, perderam o pênalti, e aí foi prejuízo para a equipe, mas eles continuaram de cabeça erguida, jogando bem, e o Glauber volta para o meio de campo, e consegue aquele lançamento, que significou naquele gol, que virou o 2x1, e se a equipe da Polsapeda continuar nesse mesmo ritmo, se isso vinha a acontecer e ia desaguentar, o Glauber qualquer hora vai achar o jacaré aí, cara a cara com gol, e ele há de fazer esse gol, porque, apesar da gente saber que ele é pouco, ruim de gol, mas ele tem hora que acerta, então, na velocidade, o Polsapeda tem um jacaré, que chega rápido, e o lançamento do Glauber, e a equipe da Gafuê, mais composta, não toca bem, está ganhando de 2x1, está no conforto, está bem, e vai tentar chegar, devagarzinho por ali, tentando achar os dois atacantes, que também são bons, então, resumindo, duas equipes iguais, se você for ver, iguais, eu não tenho papo na língua, o Polsapeda só perde nos goleiros, já deu para ver, que o goleiro da Gafuê é mais goleiro, mas, isso não vem ao caso, o que vem ao caso, é que eles estão jogando bem, e se vier ao segundo tempo, jogando nesse mesmo ritmo aí, é tendência de um bom jogo, e quem sabe mais gol, de ambas as equipes, espero que seja do Polsapeda, porque estou torcendo por eles, é claro. Beleza, aí falamos com o nosso, despostista Nato de Boviagem, Evaldo Serafim, um abraço, ao grande, eu vou responder a pergunta que você me fez, que eu respondi, que tinha quebrado, né, porque que o Polsapeda, o Vasco parou, assim Rogério, eu já falei para muita gente, mas para você ainda não tinha falado, eu vou falar agora, eu já vinha de longos tempos aí, já, cansado, a palavra mais certa, cansado, desgastado, né, desgastado e cansado, e gastando muito também, aí veio aquela pandemia, e teve que dar aquela parada, e eu achava que eu não conseguia parar de fazer futebol, entendeu, aquilo vinha na minha cabeça que eu não ia ter, como é que eu queria dizer, eu não ia aguentar ficar fora do futebol, mas aí eu fui vendo que a coisa não era do jeito que eu pensava, então aproveitei, infelizmente, a pandemia que teve, teve, a parada do time, e dei sequência, saí fora, deixei para essa juventude aí tomar de conta, eles estão tomando de conta aí numa boa, desejo sócio para todos eles, e, ainda estou dentro do futebol, como eu estou aqui assistindo, estou aqui comentando para você, logo mais, final de semana, e outro, quase todo final de semana, estou apitando jogos por aí, então eu não saí do futebol, não era só como treinador que se faz futebol, a gente faz futebol até assistindo, né, então, foi isso, não foi, na verdade eu quebrei mesmo, né, gastei demais no time, aí o Martins sabe disso, o nosso amigo Marcelo Messa aí, que conhece como é que eu faço futebol, né, a galera lá, quando vão lá para o Poço da Pedra lá jogar, como é que a gente faz, aquela festinha, você disse, se você fosse para lá, eu tinha que aumentar o feijão, pergunta para o Marcelo, se precisa aumentar, precisa não, você não vai sair de lá com fome, viu, não, eu estou brincando com você também, aí você só vai crescer mais, tá, beleza meu amigo, então foi isso meu Rogério, foi só isso mesmo, a parte já vai começar agora, você deve ter alguma coisa para falar aí, pega o microfone e comenta as suas coisas. É um espaço que é sempre determinado para os nossos amigos que vêm da zona rural, a gente tem um carinho enorme, não só para quem mora aqui na sede, mas também para quem mais mora muito distante do nosso município, um abraço ao prefeito Jorge Carneiro, fazendo um espetáculo de trabalho, à frente do poder executivo do município de Boviagem, muito obrigado, Jota Jardes, Produções, Ronaldo Motos, Bairro de Fátima, Salão de Beleza da Ângela, sua esposa, sua filha, fica sempre no estilo, sempre na moda, está chegando aí, final do ano, o Salão de Beleza da Ângela, Léo Pinto e Pitorasca, Super Santotônio, onde se faz suas compras, é no Super Santotônio, entrega rápida e garantida, é Tayhane Oliveira, é o Fábio do Trapiá, e Rogério, diga aí o Evaldo Serafim, que não podemos abandonar o futebol não, ele já disse aqui, é o Fábio do Trapiá, porque ele usa o Facebook da esposa, o Tayhane Oliveira, é que nem eu, é mandado, é mandado, um abraço para ele, o Evaldo está mandando um abraço para você, Laysa Oliveira, Xavier, Joelma, Rodrigues, Boa noite, Dada Pereira, aqui, acho que é Bairro de Fátima, Viva Silva, Boa noite para você, minha amiguinha, aí no, portanto, Marcelo, vai, esse professor, vai, Marcelo vai ser a resenha, viu, tá, o vereador Jardel Fernandes, a gente, como, entendeu, caiu, foi, tá só oscilando, né, tá só oscilando, Mercadinho, 6 de janeiro, Rocha Transportes, em Rocha Valerades, Atão do Alto Recreio, Pizzaria Top, porta-braço, aí, eita, eita, Marcelo Messi, ovo atração, Marcelo Messi, segue em off, segue em off, segue em off, é, porta-braço, os amigos, a companhia do nosso futebol, Kleber, Fábia, Cléber, Fábia, turba, a companhia do futebol, Bova e Agência, Bocano Marcelo Messi, isso aí, eu gostei, tem que botar moral mesmo aí, eu gostei aí, para o meu amiguinho, a Vívia Silvia, em centro do Sandris, forte abraço, quero te ver aqui, portanto, sabadão, jogou de bola, que bom, vento, com o bom, Bova e Agência, beleza? Forta abraço, os amigos, acompanhando, deu o patrão, Jota Jard, produção do figurino, com baixinho, Marcelo Messi, show de transmissão esportiva, sou de bola, Jard, e vamos voltar, para a segunda etapa, é rapaz, o Américo da Coab, será que eles ganhavam, tão felizes, né? Ali o Américo da Coab, vindo ali do centro de esportes, com certeza, estava jogando, pela equipe, ali o equipedado, Interbay, Marcelo Messi, Interbay, vamos para o jogo, vamos para o jogo, aí tem jogo, Marcelo Messi, show de transmissão, boa viagem, Madalena em Calcaia, em todo o meu Brasil, via Facebook, também, lá no YouTube, Marcelo Messi. Agora estamos com as duas opções, tanto no Facebook, como no YouTube, você pode acompanhar aí, as emoções do Copombo e a agência. Vamos para o jogo, vem com a bolada, abre a equipe, lá no Barreira Branca, começou, bola já rolando, 17 é Diego, setor do meu campo, já jogado mais uma vez, para o número 11, o Glaube, marcação é encerrada, lá para a equipe, Dona Fui Sport Club, primeiro tempo de jogo, segundo tempo de jogo, já rolando, 2 a 1, a cada jogo, a equipe do Barreira Branca, cartão com segurança, o goleirão, o Cosmo, da equipe, lá do, na Foz, como é que era o Marcelo Messi? Isso, chegou bem ali, a equipe, ali do Barreira Branca, quase, quase, faz o seu segundo gol, que é para ganhar a partida, em caso de penalidade, em caso de empate, tem penalidades, né, Marcelo Messi, porque é fácil de mata-mata, aí no Copombo, a gente, um abraço, a você que está sempre ligado, com a nossa live, jogo de hoje, boa, a equipe do Barreira Branca, é o 16, é o Maurício, ainda o número 5, é o Mário, a mãe dele se encontra lá, no Eusébio, em Fortaleza, na região metropolitana, como ele ficou, dentro de alguns minutos, aí na live, é a dona, Marcelo Messi subiu, é a dona Antônia Dias, alô para nós aqui, no Eusébio, a toma do Eusébio, a toma do Aquirais, ainda, forte abraço, a toma lá do Aquirais, acompanhado ao futebol, boa com a agência, número 5, é o Mário, pintou o lançamento, cortou para ninguém, ainda, sentou no meu campo, é a amagação, para nos pés, lá do R deles, número 6, pintou o lançamento, para ninguém, Marcelo Messi, ou é o Evaldo, o senhor aqui? É aquele, atacante lá, é bom, viu, ele sabe bater bem na bola, domina bem, e bota a equipe para correr, futebol, eu gosto é assim, é correndo para cima, e agora, o Barreira Branca, fez umas mudanças táticas aí, que o Maurício virou atacante, saiu do meio, e vamos ver o que é que dá aí, a tendência deles é empatar o jogo, que aí estão fora, né? Verdade, até agora, no placar está 2, para a equipe do Anafue, ou para a equipe do Barreira Branca, você está acompanhando, aí na live da página, Futebol Maduro, Boa Viagem, grande abraço, ao Carlito Júnior, e Herdão Novidades, Prefeito, Régis Carleiro, Primeiro Domba, Fabíola Bezerra, Evaldo Rodrigues, Piauí, você lembra, aí portanto, os europeus, está acompanhando o nosso trabalho, aqui só tem máquina, em potência, número 6, aí portanto, o RA se movimentando, bate-base, número 8, perdeu a bola, o Danilo, marcação mais uma vez, vem nos pés do Bário, o volante da equipe, pegador, 16, é o Maurício, entrou do Galeara, bateu, catou com segurança, o Cosme, professor Batinho, goleirão da equipe, lá do Ana Foes, pós-clube. É, Rogério, uma belíssima defesa, um chute cruzado ali do Diego, o goleiro do Cosme, fez a defesa ali, sem dar rebote ali, viu, uma bela defesa ali, viu, cego, barreira branca, tentando diminuir, viu. Meu patrão, Betinho Barbosa, o futuro vereador de Boa Viagem, ainda, Ana Caves, decorados, vai fazer o seu aniversário, o casamento, Evaldo, procure Ana Caves, decorados, a esposa do Betinho Barbosa, o Betinho Barbosa, mandou uma pergunta aqui, para você, viu, Evaldo? Quem? O Betinho Barbosa, da extrema, pergunta para o Evaldo, se ele vai ser campeão do Copão, Rogério. Pergunta para o Evaldo, quem vai ser campeão do Copão? É isso mesmo, o Betinho Barbosa, lá na extrema. Rapaz, é uma resposta ruim de falar, até porque, é o primeiro jogo do Copão, que eu vim assistir. Mas, como é um, um Copão eliminatório, só de um único jogo, pelo elenco que eu estou vendo por aí, é com você. A equipe do Mariana Branca, segue com você novamente, grande Evaldo Serafim. Pois é, com as equipes que eu estou vendo, ou assistindo por aí, nas emissoras de rádio aí, que estão montadas, a briga para mim, na minha opinião, a briga está entre o Penharol e a equipe do Ipiranga. Beleza. aí, já respondeu, beleza? Grande Betinho Barbosa, aí da autoescola, o Wellington, rimbou a viagem, lançamento do Glaube, joga demais o Glaube, fora dos pés, lá do Odinom. está bem o Glaube, está treinando, portando tudo bastante, ele já é veterano, já é veterano, mas não está treinando, é porque ele sabe jogar mesmo, cadencioso no passe, entendeu? Não treina, não tem tempo de treinar, porque ele trabalha, mas é o Glaube, ele trabalha muito, aí vai do talento mesmo, toda segunda-feira, eu ensino ele lá no Jacinto, lá no Campinho, entendeu? Treino de Jaternão, é contigo. Beleza, a equipe do Analfei, toque da bola, vai para fora, longe do gol, segue o placar 2, para a equipe do Analfei, 1 para a equipe do Barreira Branca, e a equipe, lembrando que a equipe do Barreira Branca, perdeu um pênalti, aí no primeiro tempo de jogo, primeiro tempo, em número 7, o atleta Evaldênis, autô do gol, aceitou o meu campo, tem o número 11, é o Glaube, pedindo falta, vamos para o jogo Glaube, bom de bola, o número 8, é o atleta Danilo, pítulosamente número 4, é o Igor, lá para o atleta, que é o Diego 17, é de área, acompanha a bancação, o zagueirão número 4, o Riquelme, você acompanhando o jogão de bola de hoje, o Copão Bova, agência Osíris Araújo, boa noite, o Marcelo Bessi, e o Rogério, o professor Batinho, o Evaldo, joga muito, joga muito bem, não estou entendendo nada, o Marcelo Bessi aqui, é a minha, a minha vista, é o embaçado, a minha vista, o Evaldo, a minha vista está complicada, é, eu também tenho a vista ruim, viu, pedindo desculpas, é o nosso amigo internauta, quando as pessoas mandam, algumas comentários, que eu não, eu leio, eu sei ler, é, Rogério, professor Martim, Evaldo, jogo, jogo bom, ele está dizendo, tem a vírgula, é porque eu não estou enxergando mesmo, eu não faço enxergar mesmo, mas, então, estou tão novo, tenho 16 anos, Evaldo, estou desse jeito aqui, mas, eu tinha com 70, igual Evaldo, melhor, melhor, quando eu tinha com 70 anos, nem, deixa eu falar, tem o professor Martim, a equipe do Ana Fue, vem pelo contra-ataque, com o bolo de bola, é o número 10, e o Yarli, baixou o bolo de bola do Ana Fue, vem, portanto, a abacação, número 6, e a Raí, vem para o setor do meu campo, dovidou, pode não, tocou, e tocou errado, para a equipe, passou pelos pés, já lição, número 18, bolo de bola, entrou no seu do tempo de jogo, houve outra ação da equipe, lá do Berna Branca, Marcelo Bess, confere comigo, entrou, porque o 18 estava no banco de reservas, o Marcelo, Rogério, Martim, eu ia dizer, mas eu deixei para ver, para comentar, o time do Poço Sabe, já está cansando, na hora que o Raí vai dar esse toque aí, não alcançou, porque já é o cansaço batendo, daqui a pouco, eles vão pregar de vez mesmo, vocês vão ver aí, beleza, o abraço, o Azeres Araújo, o veterano Glauber, joga muito, é, Vilma Souza, excelente transmissão, Messi Piauí, o abraço, ao Bestre Evaldo, grande Vilma Souza, em São Paulo, Evaldo Zerafim, manda um cheiro para você aí, meu parceiro velho, gente boa, apoio de Betinho Abosa, prefeito Jardim Cadeira, número 9, Aline Jefcinho, Jacaré não, é o número 9, mas da equipe, é o Rogério Ladona fez, o clube foi para fora, é só tira de benta, é o clube de mídia.com, futebol amador, Lênice Plagamentos, Marcelo Bessi. Rogério, eu estava vendo aqui, na equipe do Barreira Branca, tem um número 18, aqui no banco de reserva, inclusive ele fez, três gols, na categoria aspirante, o Cleide Van, seria uma boa peça, para entrar aí, e solucionar, esse sistema ofensivo, da equipe do Barreira Branca, está precisando de alguém, para decidir, viu? Verdade, Marcelo, eu não estou jogando não, mas eu estou, me contundindo, aqui nas costas, hein, Alvaldo? Viu, Marcelo, o Maurício, que é o dono do time, já está vindo, deve ser da instrução, quem vai entrar, quem não vai entrar, né? Viu, Marcelo Bessi, eu não estou jogando não, mas estou quase já, me contundindo aqui, nas cabine, dou na coluna. É, e peça que o Maurício, já está, sabe que ele está ouvindo, a live, está brincando, mas era uma boa, peça para entrar aí, o Cleidivão, Rogério. Beleza, forte abraço, os amigos e a companhia, aí Rodaldo Botos, Bairro de Fátima, Leonice, em Plagamentos, Farmácia, Progresso, depósito de Gesso Fragoso, forte abraço, o Evaldo Rodrigues, um abraço, os amigos e a companhia, o futebol, o Buga, a agência, Maurício, Pitolo, o lançamento, lá para a equipe do Barreira Branca, é o número 9, o Jefcinho, o Jacaré, entrou na área, acompanha, bateu longe, o gol é para fora, faltou alguém para fora, falta alguém ali, finalizar mais a bola, mas para a equipe do Barreira Branca. É como eu falei, o garotinho aí, Cleidivão, seria uma boa solução para entrar aí na equipe do Barreira Branca, a gente está caminhando para 10 minutos, ou seja, tem mais 30 minutos de jogo, e ele já deu para descansar aí, bastante, da categoria aspirante. 10 minutos do segundo tempo, o campeonato do Copombo, a agência, o Fátima, o Matamata, empatando, tem penalidades, o apoio, de PagPay do Boqueirão, nosso amigo, Gustavo e Ângela, rodado do Botos do bairro de Fátima, Leonice, em placamentos, nosso amigo, Hernando Vidades, o trio, Motina, família Motina, aí do bairro, Vila Azul, em boa viagem, acompanhando o jogão de bola de hoje, vem com a bola de entrada, o Raí, a marcação, lá da equipe, do Anafui, é o número 5, é o Eresvaldo, o Marcelo Bess, acompanhando também, ainda, o Raí, que se movimenta, disputa bola, vem a bola, bola sai, é linha lateral, arremesso de lateral, para a equipe, do Anafui, segue vencendo 2, a 1, placar do jogo, Marcelo Bess, vamos para o jogo, ainda tem muito jogo, tem muita água, lá por baixo da ponte, vai para a bola, lá o Adilão, é que é isso, Adilão, você tem quase, muita experiência, vasta experiência, consegue perder um lateral, desse, Marcelo Bess. Pois é, jogadores que jogam direto, essa questão da reversão, tem que trabalhar mais. Verdade, arremesso de mão, já cobrado, para a equipe de barreira branca, entrou na gadeada, fez, portanto, tirou de qualquer, cabaneira, número 2, a linda, o Adilão, sentiu no campo, número 7, é o Ronaldo, bate, rebate, perde, ganha, ganha, perde, para o dos pés, número 3, lá da equipe, do Barreira Branca, chegou o ventinho do Aracadinha agora, em boa viaça, no meu Ceará, Luan, número 3, ainda falta, foi falta, ou é falta do Ceará Fim? Foi falta, falta sim. Adalho, com um forte abraço, bem bom em Vagre, em São Paulo, acompanhado do nosso trabalho, vem para a bola, número 5, o Mário, para a equipe do Barreira Branca, todo olho verde, ali no campo de ataque, caiu de Maduro, segundo o árbitro da partida, vamos para o jogo, é apenas tiro de batalha, para a equipe do Novo, que cobrar, desse segundo tempo de jogo, Torres, Peribello, quinta-feira, tem seleção em campo, hein Marcelo West, quem é? Penharol, Penharol, de Vagre da Alta Pera, rapaz, esse perfil, está sem foto, e o Torres, Peribello, o Glauton Cunha, é o famoso Cunhão, o Galo, a Turba, acompanhando o futebol, e o Marcelo West é um arco, por que rapaz, que o rapaz é conhecido, conhece o apelido carinhoso, não, porque me lembra do Chico Pezão, alô, Calcaia, Chico Pezão, vai do arrebênico lateral, para a equipe do Barreira Branca, em quase 12 minutos, desse segundo tempo de jogo, o jogo está muito bom, não é Marcelo West, até agora, e isso Rogério, estamos comendo para os 12 minutos, aqui da segunda etapa, segundo tempo muito bom, entre a equipe do Ana Fui, para a Reira Branca, lembrando que vai ter só jogo, quinta, sexta, sábado e domingo, tem jogão, Marcelo West aí, nesses quatro jogos, que irão, o bom vento do Copão, o Buga, a gente, quinta, sexta e sábado e domingo, apoio do Prefeito, o Municipal de Boa Viagem, construído uma nova história, tentou tocar, portanto, o Rari, a bola sai pela linha lateral, lateral para a equipe do Ana Fui, Esporte Clube Cobra, sintonizados com a gente, página, Futebol Maduro Boa Viagem, Mídia.com, alô, Betinho Babosa, a autoescola, o Eliton, a Marca dos Leis Eventos, Jévor de Freitas, da Mídia.com, novo, de arremesso lateral, para a equipe do Ana Fui, cobrado, para o Marca dos Leis Eventos, Evaldo, para o Sobatim, até agora, dois a um, placar do jogo, será que sai gol, para o Sobatim? Será que sai gol, nesse segundo tempo do jogo? Rapaz, é o que está faltando aqui, para o Barreira Branca, é acertar esse último passe, para deixar os atacantes de frente, é o gol, né? Se eu acho que se usasse mais, os laterais aí, chegaria mais fácil, mas até o momento, a bola está batendo na defesa, e voltando, viu? Mas aí, o Ana Fui segue, e também não ataca, viu, Rogério? Verdade, meu amigo, meus amigos internautas, estou sempre, ligado na nossa live, beleza, se eu estou bem-vindo, tem Maurício, tocou, levou para o setor do meu campo, é o Glauber, se tocar, sai o gol, hein? Se eu estou, a do sete, do sete, é o Valdênis, que é isso, bom de bola, tem bola, não valeu mais nada, não valeu mais nada, não valeu mais nada, porque já estava com a bandeira levantada, o auxilado número dois, grande Joel Ferreira, na torcida pelo meu amigo, Erisvaldo, número cinco do Ana Fui, joga muito, Joel Ferreira, nos acompanhado, será que é o Joel da Coab, daquele, ou é o Marcelo Bessi? O Joel, o Joel esteve jogando, pela equipe aí, do Internacional do Curupati, viu? É o Joel, a turma, do Internacional do Curupati, jogando, muito bem, a grande área, o Rogério bateu para fora, não conduziu, não conseguiu finalizar, portanto, o atacante Rogério da equipe, lá do Ana Fui, Erisvaldo Serafim. Pois é, já é o cansaço, está pegando as equipes, o cara aí, não conseguiu aí, finalizar para o gol, mas aí, o jogo está, está de igual para igual, se tem um cansado do lado, tem outro do outro, e portanto, ver o que vai dar aí, já está com os 15 minutos, né? eu acredito eu aí, que o posto da perna está mais fácil fazer o gol de que levar. O Erisvaldo, quem está mandando um abraço aqui para você, é o meu amigo, deixa eu me ver aqui, me aproximar um pouquinho da tela aqui, o Júnior Domingues, Júnior do Boquerão, falando de Fortaleza, um abraço para o Erisvaldo, é o Júnior Rodrigues, sabe quem? Júnior Domingues. É, um abraço para você, Júnior, um abração. O apitado de ação, aqui da equipe do Barreira Branca, vai entrar o número 2, o atleta Ricardo, e vai sair o Diego, número 17, para o Júnior Domingues, o Júnior Domingues, não posso falar nada. Boa, boa. Júnior Domingues, Givaldo Facundo, Boa Doite Grande, Marcelo e Rogério Piauí. Rodaldo Botos, Bairro e Fátio, também está no total apoio, nossa live do jogo de hoje, e aí de Maurício, a turma lá em Fortaleza, Marcelo, irmão do Pipoquinha, joga muito, Marcelo, lá na Incaucaia, Parque Potira, Aratori, a turma da Jurema, também a turma do Pico I, em Calcaia, sabe daqui Pico I, ou é em Calcaia, Pico I? Não, só ouvi falar. É assim que você entra ali, do Anel Viário, do lado esquerdo, lado direito é Metrópolo, lado esquerdo é Pico I, onde mora, onde mora, hoje o Alex, que jogou no Bovespa, o Alex do Vampirinho. Beleza, agora sim, onde é? É o bairro Pico I, Calcaia, alô minha Calcaia de Ouro, acompanhando o nosso futebol, José Feira, abraço para você, feito o arremesso lateral para a equipe, lado, Anafeu, portanto, sai com a bola do Medada, nas mãos do goleirão, o Cosme, vamos para o jogo, 20, não é, 15 minutos do segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo de jogo, aí de Boção, o Marcelo, o Sonno já chegou, viu Marcelo Bessi, o Sonno já chegou, um abraço, aí para o professor Batinho, e aí o Jefinho, soltou a bola da grande área, o que é isso, perigo de gol, rapaz, o Sonno também chegou lá no Cosme, ou o professor Batinho? Rapaz, o Sonno chegou, vamos acordar, daqui a pouco, sai um gol aí, tu vai ter que gritar aí, viu? Beleza, você ligado com a nossa televisão, é esportiva, ligado com a gente, futebol mandou de boa viagem, vem a falta, quem mandou também um abraço para o Evaldo Serafim, foi o Cício Pé de Boi, vereador, rapaz, é seu primo, é o Amarco, meu primo é o Amarco, um abração para ele, Rogério, o jogo dá sono mesmo, acabou de arrunhar de vez por dois lados, para quem está assistindo aqui, pelo amor de Deus, ninguém está criando nada, é só rifando a bola, e dificilmente um vai chegar no gol aí, quatro jogadores do mesmo lado, ninguém dominou a bola, contigo aí. Lá na mão do goidão, do Barreira Branca, o Lucas, recebeu, ali o Glaube buscando a jogada aqui no setor do meu campo, está ficando difícil, porque o Glaube pega a bola aqui, lança, lá no contra-ataque, para o equipe, já viu, por pouco, por pouco, o gol de empate, o Evaldo Zerafim. É, na verdade, chegou lá com velocidade, mas não sabe fazer gol, não aprendeu comigo, como é que faz o gol. Mas, assim, vendo aqui a substituição do Mineki, está tirando o jogador que estava jogando bem, para botar o rapazinho aí, da madeira cortada, que é bom, mas isso já era para ter acontecido, quando ele tirou o lateral, botado ele, que está perdendo de dois a um, e esse resultado não leva ele para lugar nenhum. Tinha que ter partido logo, tem que partir logo para o ataque, desde ontem, não é agora não. Beleza, agora o Marcelo Bess entrou com o Leivan, muito tarde no jogo, hein, Marcelo Bess? 17 minutos, 12 minutos no tempo de jogo, apoio o Léo Pintor, Farmácia, Progresso, Pizzeria Rocha, Bairro Ponte Nova, vai pintar nova outra ação, agora, na equipe do Nafuí, vem Fábio Félix, o número 13 no Marcelo Bess. E, Rogério, o Cleide Ivan entrou ali, mas eu gostaria, de vê-lo, eu faria o contrário, eu puxaria o Valdênio mais para o meio e botava o Cleide Ivan na posição que ele jogou no aspirante, que era ali no ataque. Mas colocaram o garotinho no meio de campo, mas ele também tem muita velocidade, pode ajudar ali também. José Vieira, um abraço para o professor Batinho, o Jefinho vai fazer o gol para o Barreira Branca, segundo o José Vieira, nos acompanhando, a turba, aí na nossa live, sejam todos bem-vindos. Aí para o jogo, Fábio, Bairro das Almas, portanto, ali, o cidadão número 1, o Reino Ivan Dias, levantou o bolão de couro, lá em cima, subiu de cabeça, lá para, ainda o Maurício, o bom de bola, 16, cortou para o meio, fez a jogada e perdeu a bola, perdeu, veio para a vacação, bola do bedada, para a equipe, é o Rogério, contra-ataque, cortou para o meio, parou dos pés, o bom de bola, é o 4, o Igor, ainda, o número 11, tocou, e tocou errado, e o Evaldo, dois caras, aqui no meio do campo, e o Glauber, preferiu fazer o lançamento, Evaldo, e o Evaldo, o que o Glauber, aprontou aí, no final do primeiro tempo aí, do meio para adiante, ele desaprendeu, porque ele não está conseguindo fazer, a gente sabe, que ele não está treinando, nada, mas é um cara experiente, sabe jogar, todo mundo conhece, se o Glauber botar a cabeça no lugar, e olhar direitinho, ele vai deixar os meninos na cara do gol, que agora o Barreira Branca está forte no ataque, está com dois irmãos, que é dois irmãos aí, né, o que entrou agora, e o que já estava lá, então vai ficar um time forte no ataque, é só acertar o lançamento. Então, o 7 e o 18 são irmãos, o Gledivã, e o Valdênis, é isso mesmo, lá de madeira cortada, a reforção da equipe, lá do Barreira Branca, da região do Poço da Pedra, de boa viagem, o Copombo, o Vergenci, tem o número 10, o Bolo e Bonda, Valdênis, autou do gol da equipe do Barreira Branca, a marcação é pegada, é raça, porque o Copombo, o Vergenci, faz ele o mata-mata, não tem boa perida, empolgou pelo contra-ataque, passou lotado, ainda, vem para o jogo, tem Rogério, vai passar na ponta direita, recebeu, pitou o lançamento, Rogério, é o dinheiro para a equipe, dominou, passou lotado ainda, marcação, Rogério do contra-ataque, tirou, ali o número 6, e o Marcelo Messi, jogo pegado, o Marcelo Messi, nesse segundo tempo de jogo, o Copombo, a gente na fase do mata-mata, e estamos aqui na base, da exclusividade, garotinho, bom, de boa, é que nem o Evaldo, o Serafim, falou, agora ninguém entrega, mas nada de graça, viu, é na base da emoção, se o gol sair, aí vai ser geralmente, na bola parada, viu, no contra-ataque, um abraço, a minha amiga Liduína Oliveira, Vitorinha, Ailu Jatobá, Vitória Ávila, Roberta, Dávila, Ágata, Barro Marcos, ou Jaime, forte abraço, alô Fabiano, a turma da Traleidão, Lucebi, Traleidão, com a gente ainda, Jatajales, Produções, Ronaldo Motos, Salão de Beleza da Ângela, Léo Pintor e Pitorasca, LT do Veículos, Fricodífico Baixinho, André Otopestas, Lava Jatobelipim, Alto do Recreio, Próximo a Caixa d'Água, Pizzaria Rocha, Leomice e Placamentos, Maçã do Bessi. Conosso também, Padarinha com outras amigas, Padarinha Popular e também, aí, Mil Esportes, Jatobelipim. Mil Esportes, a sua verdadeira loja que está chegando em Boviagem, pelo centro de Boviagem, próximo à Câmara Municipal de Boviagem. Então, já o bolo já rolando, Aline Centro do meu campo para a equipe do Barreira Branca, Titor do Vida, o número 2, é o Olidão, lá para a bancação, do Anafuei Esporte Clube, do técnico Evaldo Félix, aí no comando técnico, é, portanto, o atleta, que é isso, Marcelo Bessi, jogo muito rápido, ainda o Glaube, tocando a bola, Citor do meu campo, conduzindo a pelota, meu caro amigo, internauta, lançou, portanto, o Valdênio, entrou na grande área, bateu! E aí, é escanteio, Marcelo Bessi, é isso mesmo? É só tiro de meta, Evaldo? Tiro de meta, ele perdeu o gol, não podia perder um gol desse, um contra-ataque desse não, porque para achar outro, vai dar trabalho. Marcelo, são 21 minutos, desse segundo tempo de jogo, ainda tem muito jogo, na frente, Marcelo Bessi. Pois é, o que o professor Evaldo falava, da questão do Glaube, levantar a cabeça, antes de dar o passo, você vê que ali, quando ele ergueu a cabeça, usou a sua qualidade, que é o passo, foi um contra-ataque perigoso, ali da equipe Barreira Branca. Não tocou a bola, nem fez nada, então perdeu a bola, o Rogério, lá para a equipe, Dona Fui, o Glaube, domineu, fazendo o jogo, setor do meu campo, lançou na correria, o desoído, o Gleivã, ainda o Fábio, lançou o Rogério, para a equipe, Dona Fui, a marcação, chegou a fazer o falta, o cara, o Marcelo Bessi, patreta da equipe, Evaldo, em cima do Rogério, da equipe, do Aná, foi exposto, ele marcou a falta, dizer que foi falta, não vou dizer, nem que se, nem que não, mas ele marcou a falta, e fora de perigo, daí, eu não acredito, pesado, aquele goleiro, foi bom. Beleza, grande Evaldo, o meu amigo, internauta, que sempre vai nos interagindo, Júlio Rodrigues, forte abraço, boa noite, Joel Ferreira, Etois Beribelo, para o Betinho Babosa, Evaldo Rodrigues, Rosera Araújo, Vilma Souza, Vívia Silva, Betinho Babosa, da extrema, vai entrar na grande área, catou com segurança, o goleirão Lucas, da equipe do Barreira Branca, vamos para o jogo, ainda tem muito jogo pela frente, meu caro Marcelo Bessi, amigo do internauta, Diego Rodrigues, ainda, vem a equipe do contra-ataque, para a equipe do Barreira Branca, bateu, passou lodado, não conduziu, saiu a bola pela linha, de fundo, é apenas, tira do Beto para a equipe do Nafuê, meu caro Marcelo Bessi, vamos para o jogo, hein, professor Batinho, até agora, 2 a 1, 23 minutos, do segundo tempo, já lição, Patrícia, o Rian só pode ter perdido para sair, porque estava, e aí Marcelo, está jogando muito bem, concordo, eu achei muito estranha a saída ali do Rian, eu não sei se ele saiu porque estava cansado, porque ele estava muito bem ainda, viu, pode ter sido do técnico mesmo, eu não tiraria o Rian, o atacante, beleza, estava gerando mais perigo, ele estava gerando mais perigo, puxando a bola e sempre lançando para o Rogerão, boa noite, Moção Relogioeiro, boa noite, meus amigos, estou ligado, aqui de Sobral, sou de Sobral, muito obrigado, amigos de Sobral, tem cobrança de falta, o Glauber, número 11 da equipe do Barriga Branca, lá pelo campo de ataque, vai dominar, portanto, o Rogério, apitar o contra-ataque para a equipe do Nafuê, Pinto do Sabento, acompanhe aí, Valdênis, vem para o setor do meu campo, lá para a equipe do Nafuê Esporte Clube, meu caro Marcelo Bessi, você ligado com a gente, fute o Almaduro com viagem, mídia.com, deixa você ser bem informado, aí na Prodecial, mais um bate-rebate, a grande área, e a falta pode ser perigo, agora, vai para o Cosmo, viu, Evaldo Serafim? É perigoso, a falta, e depende de quem vai bater, eu mesmo, se fosse treinador do time, botaria o Glauber, o Glauber bate bem na bola, tem experiência, é expulso, ali já tinha, já ia falar, é o 5, ele já tinha amarelo, tem que ser expulso, está certo, então, é uma falta muito perigosa, a gente vai esperar aí, quem vai bater, o que eles podem fazer, então, o autor do gol, dos gols, ele foi expulso, dos dois gols, daqui do Nafão, ele foi expulso, é o Eresvaldo, número 5, a informação, em nome de Pag B, do Boquedão, super sedutônio, vereador de Ardel, Fernandes e prefeito, Résio Cadegdo, aí sai do jogo, ele foi expulso, o Evaldo, o Eresvaldo, a equipe, 12 minutos de jogo, o Carumassa do Beste, estamos com 25 minutos, faltam apenas aí, 10 minutos, 15 minutos de jogo, Evaldo Serafim. Olha como a mão de um treinador pode mexer no resultado do jogo, o cara que fez dois gols, estava jogando bem, acabou de ser expulso, ele tinha acabado de tirar o atacante, que era o melhor que tinha da equipe, então, ficou difícil agora, ele vai ter que resumir alguma coisa aí, ver o que ele vai atar, porque se não quiser, o Poussa Péu pode chegar a um empate e até a virada. Beleza, os amigos acompanhando, pintou, aí o tração, entrou o do Brun, Marcelo Besse, é o Gustavo, o Gustavo, entrou portanto, saiu o número 10, o Iarli, Iarli, da equipe do Nafuê, Sport Clube, vem falta, a ser cobrada para a equipe do Barreira Branca, vai autorizar o árbitro, Charleston, Patrícia, Souza, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, acompanhando a turma lá no Nafuê, corta o braço, muito obrigado pelo carinho, vem falta, a ser cobrada, vai para a bola, bateu portanto da barreira humana, subiu o Rogério mais uma vez, tentou o bate e rebate da grande área, vai tentar sair do contra-ataque, tem Fábio, é isso mesmo Fábio, o atleta, Marcelo Besse, o jogo está até agora muito calmo e muito frio, Marcelo Besse, nesse segundo tempo de jogo, 26 minutos do segundo tempo, com um jogador expulso da equipe do Nafuê. E agora vamos ver como a equipe do Nafuê vai se comportar em campo, até porque o jogador que puxava o contra-ataque, que era o Rian, ele saiu, né Rogério, saiu da partida, ali o Rian, e acabou ali, desfalcando mais a equipe ali do Nafuê, Piauí. Beleza, Marcelo Besse, show, Evaldo, vamos acordar, eu já conversei com os meninos aqui, e no banco eles viriam, Jairos e Patrícia, eu já conversei com os meninos do banco, eles falaram que foi opção técnica, confesso que eu não entendi, e Marcelo Besse? Pois é, Rogério, até comentar agora essa ambulância aí, posso ver que às vezes uma modificação errada pode comprometer a partida, ou seja, com a expulsão do Erisvaldo, uma peça que poderia puxar os contra-ataques para a equipe do Nafuê seria o caso do Rian, que saia aí, como o Jairos estávamos explicando, por opção técnica, eu não teria tirado o Rian, que para mim, junto com o Rogério e o Erisvaldo, os melhores jogadores da equipe do Nafuê assim, individualmente, porque coletivamente muito tem a equipe do Nafuê, mas esses três individualmente jogaram muito durante a partida. Verdade, vem com o bom rolando a equipe do Brossínculo, o atleta, que é, portanto, o Mário, pintou o lançamento lá pelo lado direito para a equipe do Barreira Branca. Igor, mas não estou chegando a quase nada para solucionar aqui de cima. Estou cego, cego, de Barreira Dedéu. Lançando para fora, apenas tiros, liberta para a equipe do Nafuê, que cobrar nesse 28 minutos do segundo tempo do jogo. Um abraço ao grande prefeito e o Reis Carneiro se encontra aí fazendo um belo trabalho à frente do comando do Poder Executivo do Brunicinho por Boa Viagem. Mercadinho, 6 de janeiro, bairro Recreio, Rocha Transportes e Rocha Variedades, Alto do Recreio, Lava Jato, Belipim. Show! Lauber, lançamento da Gradiária, deixou, portanto, lá para o número 7 do goleiro Kravaldênis, o lado de Badeira Cortada entrou na Gradiária, bateu para longe do gol. Um abraço ao casal top do Badeira Cortada, Márcio Ileida, top, está com a gente, forte abraço, amigos, olha o Badeira Cortada, a turma tem Brasileira, Iboaçu, Malvinas, Iboaçu, Grande Miúdo, Grande Miúdo, lá no Iboaçu, hein, Valdir Serafim? É, o Miúdo, na verdade, é do Poço da Pedra, só que ele já esteve morando lá no Massapé e agora recentemente está morando aqui em Boa Viagem. Grande Miúdo, os amigos da região Louro, lá no Lagoa dos Filós, Toro Maneguia, Águas Bela Conceição em peso com a gente, esqueceu a bola, o Danilo número 8, e mais uma vez, bate e rebate, ao Globo, é uma cação, é do Gustavo, número 17 para a equipe do Nafui, vamos para o jogo, Rodelon, pitou o lançamento da Corí, lá para o Rogério, tentou, aí mais uma vez, o Rogério número 9, a disputa de bola, Rogério Grandalhão, fez o trabalho, vem a falta, Marcelo Vesse, jogo está bom agora, Marcelo Vesse, 29 minutos do segundo tempo, e a falta, em cima do Rogério, a informação, então, o homem desse, também, ele impediu, design, Marcelo Vesse, Gutenberg, Martins, também está na live, Marcelo Vesse, turma do Rio de Janeiro, é o Gutenberg, Martins, boa noite, na torcida pela equipe, do Barreira Branca, é, lá da, lá da esquina do Açaí, a top, viu, esquina do Açaí, está torcendo aí pela equipe, do Barreira Branca, Rogério, 30 minutos, hein, Gutenberg, Batins, do Iguaçu, torcendo pela equipe, do Barreira Branca, esquerda do Açaí, se eu for aí, o Açaí só vai dar para o Rogério Piauí, tempo de jogo, 40 minutos, estamos com 30 minutos, doceira do tempo, ai, Geboção, Larissa, Bora ganhar, na foi, Larissa, aqui a esposa do, Verbexon, te amo na torcida, estamos na torcida pela equipe do Nafoi, Marcelo Vesse, Larissa, e a Larissa, Marcelo Vesse, a equipe do Nafoi, em campo, a equipe, lado, Barreira Branca, setor e meio campo, tocando muito bem a bola, o número 8, é o Danilo, recebeu, deu uma cação, Álido, Gustavo, novo lançamento, na grande área, tirou na grande cabeça, Riquelme, Erdenes, e a falta, e Marcelo Vesse, é isso, falta de ataque, foi, confere comigo, Marcelo Vesse, e o professor Batinho, falta de ataque, o Glaube lá, bateu a cabeça com o rapaz lá, e virou, falta de ataque, fala o professor Batinho, está se escondendo lá atrás de você, Marcelo Vesse? Você me chama, e leva o microfone para o Evaldo, que é difícil, né, Evaldo, essa, é, mas é Rogério, vamos lá, segue o jogo aí Rogério, a equipe do Barreira Branca, está meio desordenada, e acho que deu o meu campo, mesmo com o atleta menos, e a equipe do Dona Fuê, eles não estão conseguindo aproveitar, esse jogador a mais, né, eu acho que para as laterais, abriu essa defesa do Dona Fuê, mas eles estão tentando, muita bola alçada pelo meio. Beleza, o meu amigo, Guterbego Martins, comunicando, que vem, portanto, a super-grana, a super-grana, a super-grana, a super-grana, o gol do Barreira Branca, garantiu, bola e bola, Marcelo Vesse, ele pro seu Batinho, o Evaldo Jarafim, vem, portanto, está convidado, para o torneio do aniversário, do nosso campo, será dia 13 de novembro, o grande Guterbego Martins, pode cuidar aí do açaí, que estaremos chegando aí, Marcelo Messi. Aí, Rogério, show de bola, né, grande Guterbego, que fera medonha, Iboaçu que classificou-se, hein? O Iboaçu se classificou-se, ainda, vem o Leivão, número 28, para a equipe, lá do Barreira Branca, corta e coloca a bandeira, vem o Rogério, apertando a abarcação, lá no contra-ataque, Rogério, foi que ouve, Evaldo, foi que ouve, professor Batinho, fala com a gente, professor Batinho, em nome da emoção. É uma falta ali, do ataque ali, do Anafuei, em cima do Luan, tá ali ao chão ali, ele já saiu um pouco machucado, no primeiro tempo, achava que não ia voltar, né, a não ser que tenha agravado, novamente, a mesma lesão, viu, Rogério? E aí, Marcelo Messi, esse é o Rogério, parece que o Luan sentiu, ali na hora que trombou, com o Rogério, o Rogério é um baita jogador, também tem um grande fair play, né, você vê que em nenhum momento, ele foi caçado durante todo o jogo, mas em nenhum momento, foi desleal, e um grande embate entre os dois, viu? Beleza, ele é raçudo, vai durar mais na bola, Rogério, já joguei contra ele, é isso mesmo, ali tem o Maurício, do 16º para a equipe do Barreira Branca, número 13, com a atleta, é o Thiago, que se movimentando para a equipe do Barreira Branca, nesse segundo tempo de jogo, faltando aí poucos minutos, para encerrar a partida do jogo de hoje, o meu cara do Marcelo Bessa, o braço, Jalizão e Patrícia, Souza, lá no Anafuei, muito obrigado pelo apoio, Betinho Babosa, Jeta Jales, Produções, Léo Pintor e Pinturascar, com a gente ainda tem a Giro Telecom, Lava Jato, Belipim, Bairro Ecreio, pintou o lançamento, longe do gol, Evaldo, foi lá dentro do Rio, boa viagem? Exatamente, se não tiver ido no Poço da Pedra, Marcelo, o mestre, você é valda a figura, Marcelo? Pois é, Rogério, a equipe do Barreira Branca, na segunda etapa, dando muito lançamento, muitas vezes, tem um jogador que abre ali, para receber uma bola, um passe mais fácil, estão tentando muito lançamento, com isso, quem está achando bom, é defensivo ali do Anafuei, que está reivindicando toda a bola. O professor Martins, são 33 minutos, desceu do tempo de jogo, encontrando o contra-ataque, o Rogério, recebeu a marcação, mais uma vez, é o Danilo, ainda na grande área, a Cobânia, Rogério, não tem bola perdida, vai para o jogo, não tem nada definido ainda, porque é 2x1 no resultado, mas não tem nada definido ainda, até agora, só no final do jogo, ainda tem Maurício, número 16, para a equipe do Barreira Branca, a marcação, é, número 7, para a equipe do Anafuei, o Ronaldo, é perde, ganha, ganha e perde, vem com a bola, lá pela ponta direita, o Barreira Branca, lança no beijo, número 9, o Jefferson, número 9, bateu, passou por todo mundo, hein Marcelo Bessi, essa bola se desviesse, ia morrer do fundo da rede, Marcelo? Pois é, inúmeras chances, perdida aí pela equipe, aí deu barreira branca, viu? E aí, Valdo Serafim? Pois é, rapaz, essa bola passada, logo nos pés do Glaube, que é um cara que sabe fazer gol, tá de azar mesmo, só pode ser um time desse, porque já teve várias oportunidades, não concluíram no gol, no final, o jogo, o relógio, tá sacabando o tempinho, né? É verdade, 34 minutos, doce do tempo de jogo, ali no setor do meu campo, deu número 5, é Bário, mais uma vez, o Bárbara bate, vem a tentativa, pelo contra-ataque, para a equipe do Barreira Branca, tem posição legal, vamos para o jogo, tentava entrar na grande área, aí, saiu a bola, apenas escanteio, lá para a equipe do Barreira Branca, para o Zumbatinho. É Rogério, mais uma jogada ali, do atacante do Zé Fim ali, então, mais um escanteio do Barreira Branca, já vai cobrar, viu? O tempo está diminuindo aí, a cada minuto que passa, a vantagem é sempre danar a fuê. Vem, o escanteio, lá para a equipe do Barreira Branca, cobrando, o Esquinado, muito fraco, posição, do ataque, Rogério, vai fazer o drible de jogo, levantou portanto lá para o Fábio, vem fazer uma jogada, o Fábio vai tentar fazer uma jogada, do setor de ataque, corta para o meio, domina, recebe o Leivã, dividida, para fora, chutaço maravilhoso, o Evaldo, por pouco, o período de golfe da equipe do Barreira Branca, Evaldo, zero fim. Pois é, Rogério, se ele leva a bola dominada para dentro da área, corre o risco de sofrer até um pênalti, né? Porque era a velocidade dos dois, e o defensor não queria deixar de chutar, então já chegou chutando, chutando para fora. Marcelo, aquela história que você falou, faz sentido mesmo, viu? como o treinador mudou a equipe imediatamente, né? Verdade, Marcelo Bessi. Com certeza, Rogério, já vem ali a equipe, ali do Barreira Branca, viu? Pelo contra-ataque, Barreira Branca arriscou, e guardou! gol, 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 Valdende, empatando a partida no Gigantão Babilôanda, o placar mudou. Como falei, dois a um no resultado, professor Batinho. É, Rogério, uma belíssima jogada do meu campo ali Do Barreira Branca O atacante Valdende só teve a E colocou a bola, né, sem defesa para o goleiro Foi agora 2x2, e o jogo com o Barreira Branca Foi até virar, viu, viria um animal mais aí Até porque lá na frente tem um jogador a menos Ei, Marcelo Bess, agora o Black Abudu A torcida Todo o estado, todo o mundo ali no estado Seja Marcelo Bess na live do jogo Pois é, Rogério, a substituição que a equipe da Nafue Fez com a tirada do garotinho Rian, né, que era essencial para os Contra-ataques da equipe do Nafue Praticamente quando ele fez essa instituição, chamou a equipe Do, opa E não Deu E a mirada Do Barreira Branca Marcelo Messi Já fez o jogador, pai da criança Pois é Concluindo meu comentário Quando foi tirado o garotinho Rian da equipe do Nafue Chamou a equipe do Barreira Branca para cima, Rogério E agora o Jefferson Jacaré Fez o Aí o terceiro gol aí da equipe aí do Barreira Branca Virando um finalzinho da partida Vai concluir, portanto, o nosso amigo professor Batinho Concluir, professor É, Rogério Eu falei, né, com jogador a mais O Barreira Branca foi para cima Dessa vez o centroavante lá, o Jefinho Acertou um belo chute, sem defesa para o goleiro lá Olha lá, Rogério Mas lá o Nafue não desiste, viu E aí, Evaldo Serafim O jogo mudou De patamar Mudou a história, professor Evaldo Fazia tempo que a gente batia nessa técnica, né Que o Poço da Pedra poderia chegar ao empate E até virar o jogo Como de fato aconteceu Mas é como bem falou O Marcelo, né O que que aconteceu O treinador desmanchou a equipe No momento que ele tirou aquele atacante Vai contigo aí Mais uma vez Viu um contra-ataque para a equipe do Barreira Branca Lançou o golpe no 11 E guardou Gol Glaube Fazendo história Fazendo alegria dos torcedores do estado de Sérgio O Marcelo versus Glaube O pai da Criança Voltou do quadro O Marcelo versus É, o contra-ataque Fulminante, fenomenal da equipe do Barreira Branca Agora o gol dele Que veio na grande partida Ali o grande Glaube Agora, professor Evaldo De concluir esse raciocínio, né Professor Evaldo O que você, professor Evaldo É, o raciocínio é muito simples É, quando o treinador tirou aquele atacante Que estava bem no ataque, né Então ele desmanchou a equipe dele Em seguida, o outro, que foi o dois gols Foi expulso E não deu pra ninguém, né Agora só o Barreira Branca Ainda vai sair mais gol Beleza Final de jogo Classificado A equipe do Barreira Branca Boca do Passa no Passa Estamos ao vivo Aqui no estado de Sérgio Em boa viagem Para mais uma transmissão esportiva Muito obrigado Ao apoio de Jota Jales Produções A marca dos dois eventos Leopinto e de Tudasca Ainda a Supra e Sertotone Supra da Família Boa Viagem Se ele tem de veículos Frigorífico com baixinho André Autopestas Em boa viagem Lava Jato Bem Novin Belipim Alto Da Queiroz Pisa de Rocha Prefeito Rádio Cadeiro Mercadinho Seja deiro Rocha Transportes E o vereador Jardel Ferdantes Doutor Angelomota Muito obrigado Ao Evaldo Serafim Professor Batinho Show de transmissão esportiva Mocanobacelo Bess Valeu, valeu Valeu, grande Evaldo Agradecer a Deus por tudo Pelo dom da vida A todos os nossos parceiros Anunciantes que estão Conosco ajudando A trazer as emoções Para você através da live Agradecer a todos E a Deus Por mais uma oportunidade Agora os agradecimentos E as considerações Nos comentários dele Professor Batinho É Marcelo Como a gente sempre termina Nossas lives aqui Agradecendo ao internauta Que está em casa E também agradecendo Primeiro a Deus Por mais um dia de trabalho Aqui A gente só tem que levar O melhor para o torcedor Ficou em casa Nós vimos aí Um belíssimo jogo As emoções Ficaram para o final Acordaram até o Rogério Piauí E foi presenteado O melhor agador Da partida aqui Na minha opinião Que foi o atleta Globo O veterano Globo Jogou muito no meio E no final Uma bela jogada Do Jeffim também E ele só teve o trabalho De só tocar para o cima E fazendo aí Detectando a vitória Do Barreira Branca Que segue com os dois times Para a próxima fase Então aqui A gente só tem a palavra De gratidão E até quinta-feira Mais um jogão Não é Marcelo Então grato a todos aí Pela confiança na gente Para o nosso trabalho Fiquem todos com Deus aí E uma boa noite a todos Show de bola galera Fui Voltamos quinta-feira Para a estreia Aí do Peharol